Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de política sem mimimi. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, Nath, tudo ótimo, graças a Deus, na presença aqui de todos vocês. Hoje a casa cheia aqui, né? É, isso mesmo. Hoje estamos recebendo aqui, sintam-se já representadas, né, as professoras, aí pela Samara, Gislaine e Djalma, como ele não cabe aqui na mesa, gente, temos apenas quatro microfones, então vocês vão ver que ao longo aí da entrevista a gente vai dar uma mudadinha, o Djalma também vai participar. Porque aqui, como a gente sempre fala, né, bom, primeiro boa noite, Samara, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite, Gi, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Já estamos na intimidade, é Sá, é Gi, boa noite, Djalma. Boa noite. Estamos aqui com o Chope Palazzo. Chope Palazzo, inclusive, ó, se você quiser tomar um Chope Palazzo também, assistir no nosso podcast, ou depois, um domingo, fazer aquele churrasquinho bom, só ligar no Disque Chope, é 17996821310, pede o seu Chopeinho. Esse de vinho é maravilhoso, não é, Samara? Muito bom. A Gi não toma, né, Gi? Não. Ô, Gi, que isso, hein? Mas o Palazzo, depois, um dia você experimenta, leva lá pra casa. Leva lá pros filhos. Nossa, eu não sei que idade ela tem filho, né? O mais velho, só. E toma um Chope aqui, porque é muito bom. Pessoal, e aproveitar e mandar um abraço pro David, nosso amigo aqui. Isso, verdade, um abraço, David. Você faz falta que aparecem. Vem pra cá, David, uma hora visitar a gente. Com o Chope Palazzo fica melhor ainda, gente. É isso aí. Lembrando que é ao vivo, você pode deixar o seu comentário. Já temos aqui alguns Boa Noite, né? Ó, já. Temos aqui a Daniela Gonçalves falando Boa Noite. Flávia também, Lustro Viscovini, Boa Noite. Regiane Oliveira, a Marcela Martins, Fernanda Sobrinho, Juliana Achote. Nossa amiga Eliana Poveda. Lucimar Guzzi, Thalita Carmo. Ah, eu não vi ela, tá aqui? Thalita Carmo. Não achei ela aqui, não. Já tá aqui, ó. Vanessa Salto. Ah, lá na frente, ó. Vanessa Salto. Boa Noite. A Natália Bezerra. Um grande abraço, meu amigo de Jauma. Te admiro muito, você sabe. Me recordo do nosso trabalho no Infantil de Pindorama. Kleber Beltrão, Cláudia Aissa, Érica Castellano, quem mais? Tem bastante gente. Jéssica Escapa. Jéssica. Kelly Bruno. Kelly Bruno, Silvia, Elisa. Tudo professora, gente? Olha que orgulho, né? As pessoas aqui, professoras em peso aqui na live, a gente fica feliz. Eu falo que a audiência do Simimimi é qualificada. É isso mesmo. Imagina aqui, ó, que privilégio ter como audiência professores que são transformadores de vida, né? E como a gente sempre fala, né, Rafa, aqui, a gente é um espaço democrático, né? É um programa democrático, a gente ouve todo mundo, né? Lembrando que aqui cada um tem a sua opinião, nós somos pessoas que a gente não pende pra lado nenhum, né, Rafa? Nós somos plurais. Nós somos imparciais, né? Toda ideia é bem-vinda e é pra colocar assim, pra gente discutir, opinar e por que não, às vezes, mudar de opinião, né? Porque quem é engessado é poste, a gente não. E não tem problema se a pessoa tem uma opinião X e a gente Y, que é um espaço democrático, né? Como a gente já ouviu a secretária municipal de educação, a Cláudia Cosmo, mandar um abraço pra ela, não sei se ela está assistindo, o pessoal da secretaria, mandar um abraço pra todos os professores, né? Pra todos aí que estão nos assistindo. A gente sabe, a gente viu recentemente aí na última sessão da Câmara, que agora eles estão em recesso, né? A Câmara está em recesso. Então, na última sessão, as professoras estiveram lá, foram mais de 50 pessoas que conseguiram entrar, porque teve muita gente, lotou. A Gislaine, ela usou a tribuna pra falar porque o Djalma foi impedido. Foi isso que aconteceu? Isso, correto. Boa noite a todos. Boa noite. Na última terça-feira, na sessão da Câmara, os professores foram todos em peso mesmo pra estar apoiando sobre a reivindicação do piso salarial. E o Djalma seria o professor representante quem faria o uso da palavra na tribuna. Só que, chegando lá, nós tivemos a surpresa e ele foi impedido de fazer o uso da palavra e subir na tribuna. Foi o Marquinho Ferreira que não gostou da ideia e aí acho que eles fizeram uma reunião pra estar fazendo uma votação, se poderia ou não. Foi isso? Na verdade, ele usou de algum artigo que daria essa propriedade de barrar o Djalma. Mas, eu não sei, baseado na lei... O que eu não consegui entender disso é porque, assim, eles alegaram, se eu não me engano, que o Djalma foi candidato... Que é político. Mas ali não é o lugar de fazer política? Pois é. Ali é o lugar, né, gente? E foi nesse momento que a Thaís entrou e pediu pra gente ter... Alguém representando. Isso. Aí veio outra pessoa falar, escolheram ali na hora e a gente conseguiu... Eu acho bobo. Bobo. Uma coisa boba. E a gente vai ter audiência pública agora, né? Que aí vai dar oportunidade pra todo mundo estar falando. Isso é importante. Então, no momento que um de nós foi barrado, porque ele exerceu o direito dele de ser político também, a gente conseguiu usar esse outro artifício pra poder realmente todo mundo falar. Sim. E ter realmente essa equidade. Todo mundo falar da melhor maneira possível e conseguir colocar as ideias. Todos ganham. Lógico. Quando a gente fala, todo mundo ganha. Porque independente, é como o Rafa já falou uma vez, o Rafa já foi candidato e antes dele ser candidato, ele é cidadão. Eu sou cidadão. Acabou a eleição, eu sou cidadão. Ele tá indo ali e eu acho que nada mais democrático do que uma casa de leis. A gente tá conversando, ouvindo as pessoas. Se tiver algum vereador na live, sempre entre. Quiser comentar o ocorrido, fica à vontade, tá? Pode falar que a gente vai tá lendo aqui. Eu acho que é isso, ó. A Thalita tá falando lei interna da Câmara que o Marquinho Ferreira apresentou na hora. É isso aí. Não, eu entendo as leis, mas eu acho que, pro bom diálogo, a gente precisa ter um pouco de... de dar aquele jeito. Aconteceu, tudo bem, né? Vamos pra frente. Agora, então, vai ter a audiência pública que eu acho que passou da hora. Passou. Acho que a última foi em 2.64. Foi. Eu acho que foi. Na verdade, eu até falei pra Thaís quando ela veio aqui que nós precisávamos ter um grupo de discussão da educação permanente. Eu tô meio desacreditado de conselho, eu sempre falo isso. Conselhos, os conselhos são colocados por pessoas do governo, são compostos por pessoas do governo, mas pra aprovar as próprias coisas do conselho. Mas eu digo de um conselho não oficial da prefeitura, mas um grupo de pessoas discutindo a educação da cidade mesmo, sabe? Nós estamos perdendo muitas coisas, muitas, sabe? E isso eu tô dizendo de uma realidade que nem é a minha ainda. Eu tô entrando... Como aluno. A Samara foi minha professora, tomara que seja novamente um dia. E eu tô, assim, caminhando pra pedagogia. Tenho ainda uns meses aí pra virar professor de verdade. Mas... Mas já tá no sangue. Já tá lá. Mas o que eu vi até agora é, assim, já é muito motivo pra gente se preocupar. Em época de eleição, todos os candidatos falam que a educação, a saúde, blá, 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 blá... Até falei isso pra Ivane, da Causa Animal. Todos os candidatos vêm com esse papo de que saúde e educação vão ser primordiais. Mas aí agora a gente não tá vendo isso acontecer. O que acontece, Rafa, que a gente acaba percebendo é que é o discurso pronto. Né? É o discurso pronto. E a gente teve alguns vereadores, realmente, e acho que essa hora, realmente, dos professores colocarem a mão na consciência em quem eles estão votando. Porque no momento que a Gi foi falar, ela foi desacreditada por pessoas ali, por vereadores. Então, quando a gente vota num vereador, a gente vota com o nosso CPF. Eu não voto sendo professora. Eu fiquei desacreditada do que aconteceu. Foi uma situação muito difícil. Acho que a gente vai poder falar bem melhor do que eu sobre isso. Mas a questão é, somos professores. Mas a gente é cidadão, a gente tem que votar. E quando a gente tá votando ali, a gente tem que votar em quem realmente representa a gente. Eu falo pra todo mundo. Eu e o Djalma, a gente tem uma diferença política gigantesca, um abismo entre nós. Só que quando a gente fala, realmente, no bem da educação, a gente se une. Porque tá pensando no bem comum. É porque tá na hora de a gente parar de ver o que nos separa e sentar em torno do que nos une. Exatamente. Isso no Brasil, né? Pra melhorias. Lógica. Aqui, ó. Aqui nós somos tão plurais. E nem é uma questão, né, Nath? Outro dia eu falei assim, ah, eu não sei em quem eu vou votar ainda e tal. A Nath falou, nossa, mas eu achei que você votava em fulano. E é isso. Porque isso, pra gente, em quem a gente vota, é tão menos que o que nos une é muito maior. Pela causa. É, pela causa. Então eu acho que isso é legal. A minha sugestão, Nath, é que a gente comece do começo, pras pessoas entenderem. Porque vocês, né, são professores, vão saber explicar certinho onde começa isso. Por quê eu digo isso? Por uma situação muito simples. As pessoas não sabem. Então o pai que tá lá, o pai do aluno de vocês, tá assistindo, tá falando assim, essas professoras estão enchendo o bolso de dinheiro. Mas não sabe o que é de direito, como que funciona, como... Ele não sabe. Vai chegar, e aí esse pessoal vem forte, vai chegar de que vocês querem ganhar mais que os outros. É, mas até é engraçado que todo mundo fala que o professor deve ser valorizado. É, mas na hora que tem, tá sendo... E aí, se está sendo ou não, aí eles falam, ah, mas tá ganhando muito. Exato, exato. Mas não importa, é uma profissão belíssima. Todos nós tivemos professores na vida e que marcaram a gente, né? Exato. Então, a minha sugestão é a gente começar do começo. Só antes, falar do nosso QR Code, né, Nath? Ah, isso, que o Fernando deu aqui a... O diretor já deu aquela chamada. Então, se você está vendo aí a live, então tem o QR Code aqui na telinha. Esse QR Code aí, gente, é para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, tá? Fazer parte, mandar perguntas por ali. Tem gente que não gosta muito de fazer perguntas no Ao Vivo, no Facebook. Não tem problema, entra ali. A gente está sempre colocando no grupo quem são os próximos convidados. Vocês podem estar mandando sugestão, né? Ah, eu gostaria de ouvir, sei lá, a secretária de assistência, que a gente gostaria muito que ela viesse. Vai ser a convidada, né, Rafa? Com certeza. Ah, eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, ali é um grupo também, um espaço democrático para a gente trocar informações. Se você quiser participar, então é só colocar a sua câmera ali do celular apontada no QR Code para você conseguir entrar no grupo. Se não der certo, você chama a gente, tá? E tudo isso vai ficar entre nós, porque às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, né? Enfim, vamos lá. Teachers, por onde começamos? Como é que funciona isso? O que é o piso salarial? Vamos do Beabá, pode ser? Vamos lá. Vamos voltar lá em 2019, tá? Certo. No ano de 2019, a Prefeitura Municipal de Catanduva pagava uma gratificação para todos os funcionários que tinham um nível superior de 5% no salário. Então, imagina você, você faz a limpeza da escola, a ESG, Serviços Gerais. Auxiliar de Serviços Gerais. Beleza. Você foi lá, você fez um ensino superior, você recebia 5% a mais no seu pagamento. Justo. Nessa época, em 2019, foi feita uma cobrança do Ministério Público, uma coisa assim, e esse 5% foi retirado. Então, imagina que a gente ganhava nosso salário, mas 5%. Retirou esse 5%. Neste mesmo ano, a gente teve um dissídio, que foi de 3,89%. Só, peraí, só voltando. Quem tirou foi o governo? Municipal. Municipal. É, precisou tirar, porque teve algumas incoerências, tinha que ter falado. Mas acho que veio uma orientação, né? É, alguém tinha que responder alguma coisa, porque pagava isso, perdeu o prazo, e perdemos. Perdemos esse 5%. Perdemos o 5%, mas naquele ano veio um dissídio de 3,89%. Então, entende-se que em 2019, de 2018 para 2019, nosso salário caiu. Porque eu tinha o 5%, eu tirei, coloquei 3,89%, ok. Estagnamos ali nesse valor, 2019. 2020, pandemia. E aí veio a lei que a gente não poderia ter aumento, congelou os pagamentos. Sim. Então, a gente passou 2020 sem aumento, 2021 sem aumento. E chegamos lá, aqui em 2022, com a esperança. O coração realmente cheio de esperança, porque foi... Isso para todos os funcionários. Todos os funcionários. E não é só os professores. Todos. Para o pessoal entender. É, para todo mundo. Todo mundo da prefeitura ficou sem aumento. Então, o pessoal realmente que... Todo mundo trabalhou. Pessoal da saúde, da saúde e educação. Todo mundo ficou sem esse aumento. Começamos 2022 com essa esperança. Todos os funcionários públicos. Chegou 2022. A hora que a gente falou, agora sim. Veio uma lei. Uma lei federal. A gente falou, falando que a gente tinha direito ao nosso piso salarial. A gente dividiu, o que a gente entende hoje é uma divisão em três grandes blocos. O primeiro, o piso salarial, que é um direito da categoria, estabelecido em lei. E tem que ser feito um pagamento retroativo de janeiro, está lá na lei. Segundo momento, o nosso dissídio. Porque o piso é uma coisa, o dissídio é outra. E, num terceiro momento, o que a gente está ouvindo, os comentários, é realmente da incorporação do Fundeb. O Fundeb é uma gratificação que a gente recebe hoje. Se eu pegar essa gratificação hoje, Natália, e colocar lá no salário base, eu só estou mudando ela de lugar. Eu não estou dando um aumento real. Ah, Samara, mas a gente ouviu de vários professores isso. Ainda hoje, uma amiga minha falou, mas, Samara, vai ser excelente, porque isso eu vou carregar para a minha aposentadoria. Eu entendo que é excelente. Mas será que não é excelente a partir do momento que eu já tenho o meu piso, que eu já tive o meu dissídio, e aí incorporar, aí sim ficaria lindo, maravilhoso. Um adicional, né? Um adicional. Não usar isso como um jogo de números, porque vai ser um jogo de números, na verdade. O que a Cláudia explicou, eu entendi que era um jogo de números mesmo. Não, vocês vão ganhar. O jogo de números. Mas está aqui, vai estar aqui. Eu entendo que ela vai estar ganhando porque vai estar aqui. E quando foi ter esse dissídio e não teve, foi todo mundo no Sincate, fez uma votação. Votação essa que a gente ficou até um pouco constrangido, porque foi erguendo a mão. E não foi contado. Então, essa votação foi meio polêmica também, né? Super polêmica. Porque lá na escola, enfim, onde eu estagiei ali, os professores falaram assim, ó, não contaram direito, já tinha gente meio articulado para perder a mão. Já comemorando vitória na frente. Não sei o quê. Tinha gente do próprio sindicato que já falou, não, já está certo. E, Rafa, vamos pensar, R$ 400, que é o valor desse bônus, para uma pessoa hoje que recebe R$ 1.200, R$ 1.300, poxa, é um valor realmente significante. Nenhum dos professores falou assim, olha, eu não quero os R$ 400, deixa quieto. Não é isso. É que esses R$ 400, eles vão impactar onde? Ele impacta lá no meu décimo terceiro, porque ele não vai ser contado, ele é uma bonificação. Ele impacta no meu prêmio de assiduidade, porque ele não é contado. Ele impacta lá no IPMC, porque não é recolhido valores em cima dele. Então, esses R$ 400 que a gente já está recebendo, acho que esse é o quarto mês que a gente recebeu ele, é um valor que está sendo pago, mas esse valor está tendo que impacto, esperando essa reestruturação. Porque a gente sabe que esse valor é válido? É. Só que esse valor não pode ser prorrogado tanto tempo com a gente, sendo que a gente tem um piso. Tudo bem, dá o piso e a gente espera, com os R$ 400, o dissídio que é coletivo. A gente não está querendo passar na frente de nenhuma outra secretaria. A gente não quer ganhar mais que nenhum outro profissional da prefeitura. Como os vereadores falaram lá, né? É, porque dá uma impressão para a população que, assim, os professores que não se sentiram satisfeitos foram lá e reclamaram. É, na verdade, eu também falei isso para a Cláudia e falei isso, acho que para o Fernando Sá, que veio aqui. Fica aparecendo, a impressão que dá é que eles estão fazendo assim. Nós vamos dar esses R$ 400 realmente para as pessoas, porque, se não me engano, tem nível. Gente, se eu falar alguma beceira que vocês podem me corrigir, porque eu não sou funcionário público, não tenho muita relação com isso. Os PEBs são diante do professor. Professor de educação básica, um e dois, mas os níveis é dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura. O auxiliar administrativo é um. Cada cargo é um. E aí, dentro desses níveis, tem os níveis que ganham menos. Aí, esses níveis que ganham menos, fica aparecendo assim. Vamos dar R$ 400,00, que para eles fazem uma diferença, como você falou. Sim. E aí, a gente joga eles contra os outros. Ficou muito parecendo isso. Em lugares que eu frequento, está sim. É, mas esse pessoal aí é folgado, porque para a gente é muito bom. E eu entendo, novamente, como a Samara disse, que realmente, para um ASG faz total diferença. Para qualquer um faz total diferença. Lógico, mas aí, então, dá para todo mundo. Foi dado, os R$ 400,00 foi dado para todo mundo. Ah, e aí? O que a gente quer, na verdade, é o nosso primeiro, o nosso piso. Ah, mas o piso vai sair durante a reestruturação. O piso é uma coisa, o dissídio é outra. Sim, e Fundeb é outra. Fundeb é outra. O piso é aquilo que a gente tem o direito da categoria receber. Ponto. O dissídio é aquele acumulado. O valor que a gente está em atraso. Então, a gente está há algum tempo sem receber esse aumento. As coisas estão subindo. A gente vê isso todo dia, cada vez que sai na rua para abastecer, para ir no mercado. Deus é mais. E o nosso pagamento, realmente, o nosso salário, ele vem perdendo a força dele. Ele vem perdendo o valor a cada dia. Então, o dissídio é para isso. É para superar esse valor que a gente está perdendo. E a gente continua perdendo todos os dias, enquanto a gente espera com esse valor. E é em setembro que ela falou que vai ter a reestruturação salarial dos professores. Até setembro. Até setembro. O que vocês acharam da live que veio a secretária? Vocês estavam ali participando? Vocês ouviram? O que vocês acharam? Vou deixar minha amiga. Aqui é assim, gente. É sem mimimi, né? Não, porque... E ela assumiu um compromisso aqui comigo de não perseguir ninguém. Que nós estamos, de fato, abrindo a mesa para a gente conversar. Nós estamos conversando. E críticas são bem-vindas, como elogios são bem-vindos. Nós elogiamos bastante o trabalho dela aqui em vários aspectos. E a gente tem o que elogiar a Cláudia, realmente. Lógico. Ela é muito capacitada, muito inteligente. Não só isso. Ela defendeu a gente enquanto professora em dados momentos que foram cruciais. Como na pandemia e tudo mais. Aí depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. É que a gente precisa falar das coisas que estão acontecendo, que estão aí para a gente discutir, né? Sim. Eu fico um pouco receosa, porque até que gostaria de pedir o espaço aqui e me retratar. Porque eu sei que tem algumas pessoas... Eu não conheço. Aquele dia na Câmara, eu dei realmente a minha cara a tapa. Por quê? Como o Djalma não pôde fazer uso da palavra, eu como cidadã, como professora, me senti frustrada em voltar para casa. Mesmo porque nós tínhamos passado um dia todo de trabalho. Depois tivemos reunião de pais. Todos os professores ainda... Até falei, nós estamos sem tomar banho. Tive que deixar meus filhos com outras pessoas. Estávamos sem janta. E nós fomos lá para realmente fazer direito do nosso... Dos seus direitos. E aí numa casa de leis, onde as pessoas não... Vocês foram lá para serem ouvidos, né? Sim. E aí nós não queríamos sair de lá frustrados. Porque seria frustrante para todo mundo. Volta para casa, porque o professor Djalma não pode fazer uso da palavra. Então eu, no ímpeto... Não, está certinho. Muito legal. Com a cara e a coragem. Exatamente. Subi na tribuna e falei. E naquele momento eu sou muito emoção. Eu falo assim que eu peco por isso. Porque às vezes você deixa o lado racional e se atém muito na emoção. Mas ainda bem que você foi, né? Sim. E aí naquele momento cortaram algumas falas minhas e fizeram uso aí nas redes sociais. Falando exatamente isso que a gente estava comentando agora há pouco o que o Rafa falou. Que para algumas pessoas dá-se a impressão que nós não estamos lutando por alguma coisa como se nós fôssemos egoístas. E não é isso. No entanto, que para quem assistiu toda a sessão, eu deixei bem claro que eu achava justo essa reestruturação para todo mundo. Porque quanto mais aumentar os salários de todas as categorias, mais o nosso comércio vai girar. Lógico. Vai ser bom para tudo. É uma matemática com certeza. Só que naquele momento eu estava reivindicando a classe a qual pertenço, que é a do professor. Exato. No entanto, que eu disse que as outras categorias, se precisassem, se quisessem, poderiam contar com o meu apoio, sim. Porque eu tenho dentro da minha família, minha irmã, que também é funcionária pública, das categorias iniciais. Eu tenho meu cunhado. Então, eu tenho, assim, familiares em todas as categorias. Mas você estava representando a sua. Exatamente. Vocês foram lá para falar o problema da categoria. Oi. Só desculpa te interromper, mas a gente precisa... Quem está assistindo, é importante que entenda uma coisa. Só quem esteve na tribuna com o vereador apontando o dedo para você e te questionando, ao invés de promover uma discussão e querendo te colocar em xeque, querendo te colocar uma pressão, só quem passou por isso sabe. Eu passei. Eu me solidarizei muito com você, porque eu sei o quanto é difícil você estar lá naquela posição. Parece, e isso é uma crítica que eu quero fazer para os vereadores quando vierem aqui. E tentando buscar ajuda, buscar pessoas que poderiam ser aliados e foi assim, ó, contando o dedo, né? Isso é muito ruim. É muito... E não acho legal, não acho bacana, mas é minha opinião também. Se não concordarem comigo, não estou nem aí. Eu acho assim, estar lá para reivindicar um direito de vocês e ter o dedo apontado como se fosse uma sei, como se fosse uma investigação, que é isso, sabe? Então, antes de tudo, você não tem que se retratar de nada. Você foi ali quem você é. Exato. Você falou as coisas que, como você disse, emocional, que você estava sentindo e nada que você tem que falar. Não, e não falou nada demais. Eu acho que quem assistiu, eu estava assistindo. Quem assistiu, compreendeu completamente. Você estava ali representando a sua categoria. Então, durma tranquilo com isso. Acho que você foi ótima. Eu só fiquei assim, né? Fico triste porque... É, assustada, porque eu não imaginava que alguns vereadores fossem falar o que eles falaram, né? Então, eu falei, caramba, eu achei que eles fossem ter apoio ali e não foi isso que a gente viu, né? Não, e eu me senti, de verdade, como se eu estivesse num julgamento, como se eu estivesse no fórum, na verdade, e tivesse ali um procurador, um assistente de acusação. Sim. E você manteve a classe, viu? Porque, olha, se sou eu, já ia votar baiana. Não, é difícil. Eu estive ali. Quando tiraram a Adelarte, eu fui lá para falar de um problema da Adelarte, começaram a colocar coisas da minha vida pessoal, até do meu casamento, até de quanto eu ganhei na prefeitura. Então, assim, é uma situação muito ruim. Acho que isso, para a política, é lamentável. Ali é um espaço de a gente discutir o coletivo. Ela não estava falando dela, ela estava falando de uma classe. Exato. Quando eu fui lá, eu não falei de mim, eu falei da Adelarte, de um coletivo de artistas. Então, isso é muito prejudicial para a nossa política. E uma das maiores classes, né? Os professores. Sim. É a maior, né? É. Sim. A maior secretaria. A maior secretaria é. Onde tem mais funcionários ali mesmo. Sim, não, mas então, o que eu falei que eu queria me retratar é porque tem um senhor que eu não conheço, então, eu gostaria de estar aproveitando o podcast agora para estar mandando essa mensagem para ele. O senhor Aparício. Ele se sentiu muito magoado com as minhas falas. E eu acho assim, a partir do momento que a gente fere uma pessoa, mesmo sem querer. Então, nada mais justo e nada mais nobre do que pedir desculpa. Então, se ele se sentiu magoado com as minhas falas, se ele se sentiu super chateado, ele e outros funcionários, me desculpem. Não foi de coração, não foi de propósito. Pelo contrário, qualquer classe, como eu deixei bem claro lá, que precisar do meu apoio, podem contar comigo. Entendeu? É, provavelmente ele não ouviu o inteiro, né? Sim, mas assim, ele espalhou e falou. Então, assim, Aparício, se eu não me engano, nem sei direito. Se você estiver aí, me desculpa se eu te magoei, porque a partir do momento que a gente magoou uma pessoa, mesmo sem querer, né? A pessoa, de repente, fica lá com o coração magoado, falando coisas sem sequer conhecer. Então, que você possa tirar isso do seu coração, assistir a sessão, ouvir agora, que não foi nada específico, mas sim foi para uma classe a qual eu pertenço. Mas se precisar da minha ajuda, conte comigo sempre. É isso mesmo. Hoje tem bastante gente comentando aqui, né, Rafa? Bastante gente. Até vou já pedir desculpa, porque quando tem bastante comentário, pode ser que pule algum. A gente não consegue acompanhar muitos, né? E ainda é muita coisa, então, às vezes, a gente pula alguém. Então, não é por mal, viu, gente? Às vezes aparece comentário para mim que eu acabo nem vendo. Mas é isso. Samara, você estava falando, você quer continuar a sua explicação? A gente estava explicando sobre a questão do aumento, né? E outra coisa que é importante a gente sempre falar, que a Prefeitura tem que gastar 25% do orçamento dela em educação. Então, assim, a gente ouviu muitas coisas sobre educação e o que a gente colocou na tribuna foi muito interessante, foi a questão do quanto que a gente colocou nosso para ter educação. Quando entrou a pandemia, ainda comentei hoje com eles, a gente, a Cláudia comentou aqui que ela estava no colégio particular e que em 10 dias estava resolvido. Nós, enquanto professores da rede municipal também, a Cláudia nem era secretária na época, a gente também se organizou. Se vocês entrarem hoje no YouTube, tanto da creche que a gente trabalha, quanto da nossa sede, são mais de 400 vídeos de professores dando aula. Eu vi vídeo seu, você passou em aula e vídeos incríveis, com qualidade, chroma key e tudo. Você é professora de ensino infantil? É. Hoje eu estou só na educação infantil, mas eu trabalhei também, já fui coordenadora de escola técnica, dei aula no ensino superior, já trabalhei aqui também como PEB 2, fui professora da Prefeitura de Ciências e no Estado. E quando a gente chegou à pandemia, eu estava só na faculdade e na prefeitura. Só não, é bastante, mas eu estava nos dois. Fazendo videozinhos, né? Fazendo vídeos, amada, obrigada. A gente se organizou de um modo que a minha escola, eu falo assim, que a gente se tornou realmente uma família. As duas escolas se uniram de um jeito que a gente conseguiu organizar. Então, a gente teve uma professora na outra escola que ficou responsável por receber todos os vídeos e postar. Na minha escola, eu fiquei responsável. A gente postava vídeo toda semana para os pais. Toda semana tinha vídeo para as crianças, de todas. Do berçário 1, criança de 6 meses recebia vídeo da professora. Que legal. Orientação para os pais. A gente se movimentou. A nossa casa se tornou a escola. É verdade. Então, assim, eu brinco que todos os meus alunos... Acho que o Rafa não pegou aula comigo na época da pandemia. Não, só no presencial. Só no presencial. Falava assim para eles, vocês hoje fazem parte da minha família. Vocês entram na minha casa. Os meus gatos passam, vocês conhecem os meus bichos. Porque eles entraram. E a gente também entrou. A gente entrou em casa de algumas famílias que a gente se assustou com a simplicidade, com as dificuldades também que eles estavam passando naquele momento. Teve pai e mãe que falaram assim, olha, não tem como ver o vídeo porque a gente cortou a internet. É que dó, né? Realidade, né? É, a gente dava um jeito. Quantas vezes eu já vi professora indo nas casas da pessoa, rotear a internet para ela, para ela receber no WhatsApp o vídeo da sala de aula. Então, foi muita coisa que foi feita. Nós fizemos isso na Delarte também. Nós abrimos para os alunos do Posete e do Oliveira Barreto e do IDET também. Quem quisesse, podia ir lá, usar câmera, celular, tudo. Quisesse gravar vídeo, tanto para alunos quanto para os professores. A gente desmontou nessa casa. Qual que é a escola que você dá aula? Eu dou aula hoje na casa da criança Senhorinha Neto. Mas a gente pertence ao Azarite, que é aquela escola que fica ali atrás dos prédinhos do Santo Antônio. Então, a nossa sede é lá. Mas a gente hoje está ali na casa da criança Senhorinha Neto. Tanto eu, quanto a Gi, quanto o Gijalmo. Legal, bacana. Vocês três, então, estão na mesma escola? Sim. Escola privilegiada, hein? É. E foi isso. A gente se desmontou. E a fala da Gi, quando ela veio e falou assim, olha, a gente achou que a gente ia voltar sendo realmente valorizados, a gente se assustou. Porque não foi isso que aconteceu. Porque a valorização é muito lindo. Quando voltou às aulas, as mães postando, agradecendo a gente. É um carinho muito grande. Só que a valorização também passa pelo salário. Exato. Então, a hora que ela passa pelo salário, entra na questão que, por exemplo, cada dia que passa, com a inflação, com tudo mais, o nosso pagamento não está tendo valor. A gente não está conseguindo ter acesso às compras básicas, porque realmente está ficando defasado. E isso é uma... O que a gente bate na tecla é, por que não ter dado ainda o nosso piso? Era o nosso piso que a gente quer primeiro. Não fazer uma coisa só. Uma coisa só vai tirar o nosso direito de ter o nosso piso e o nosso aumento, que é o dissídio. Vai ser pago o retroativo? Porque acho que foi aqui que o padre acabou comentando que não vai ter retroativo. Mas a lei contempla o retroativo. Um dos vereadores comentou que o filho dele pega aula onde aparecer. Acho que é que nós três, todo mundo aqui já foi professor que não foi efetivo. Realmente, a gente prestava a região inteira. Eu já dei aula em Novo Horizonte. Trabalhando aqui em Novo Horizonte. Então, nenhum professor que a gente tem hoje fica em qualquer lugar acomodado. Não é assim. A gente tem o nosso cargo hoje, porque a gente fez um concurso. A gente passou nele. Eu já ouvi dentro da prefeitura, dentro do RH, que professor ganha muito. Isso já faz mais de um ano. É muito simples. E deveria ganhar. Parece que gera um incômodo. É muito simples. Tem concurso para professor todo ano. É só fazer uma faculdade, uma pós-graduação e prestar a prova. É a coisa mais simples que existe. Ali na Câmara, são três vereadores que são professores. A Thaís. A Thaís. A Ivânia. A Ivânia. Acho que ela é só veterinária. Não, professora de história. Ela tem quatro faculdades, ela falou. Ela é professora. E o Gleison. São três professores ali. Mas ali, quem acabou mesmo defendendo vocês foi só a Thaís, né? Sim. Ela é uma das vereadoras que está tendo um grande contato com a gente. Ouvindo as nossas solicitações. Entrando realmente. Tentando fazer com que a gente seja ouvido. Tanto é que agora ela propôs audiência pública, né? Sim. E vocês já, por exemplo, já tentaram ir até a secretaria, conversar com a Cláudia? Vocês já fizeram isso? Foram ouvidos? Acho que o Djalma pode comentar um pouco mais. Vamos chamar o Djalma, né? O Djalma, ele foi na Câmara, não foi ouvido, não teve voz. Aqui você tem voz, Djalma. Aqui a gente vai dar o espaço para ele falar, para quem não conhece. Acho difícil quem não conhece o Djalma, né? Mas quem não conhece, hoje vai ficar conhecendo. Tudo bem, Djalma? Seja bem-vindo. Boa noite, Natália. Boa noite, Rafa. Boa noite, Djalma. Tudo bem? Se você quiser pôr o fone, fica à vontade. Fala bem pertinho do microfone. Aí, agora sim, ó. Isso, bem pertinho. Pode colocar o microfone e trazer ele para você. Vamos só ajeitar aqui, tá, pessoal? E aí, o que você estava falando, Djalma? Estava sentado ali tentando lembrar do Rafa. Aí agora eu lembrei. Mas coisa boa, porque eu andei por muitos lugares, né? Ah, Rafa é conhecido. Foi, verdade, verdade. Djalma, eu queria que você contasse esse episódio lá na Câmara, né? O que aconteceu? Por que não deixaram você falar? Primeiro, eu entendo como sendo uma jogada política. Alguns não queriam, não era que o Djalma não falasse. Não queria que os professores falassem. E usaram o argumento errado. Você já esteve presente ali, você conhece. Ixi, eu já conheço. Sabe que tem formação de grupos. E já, em períodos passados, já se usou muito isso. De ter ali o chamado boi de piranha. Sim, sim. Onde você coloca alguém para fazer a parte triste, digamos assim. Espera aí, gente, nós estamos arrumando o microfone, tá? Não se assustem. Mas que representa um grupo. Ou seja, o vereador que lançou ali o impedimento, não foi ele sozinho. Tinha mais gente. Que pena, né? É. A ideia era justamente essa. Impedir que os professores falassem. Mas como ele usou o argumento errado, e aí surgiu, depois que saíram lá e discutiram e tal, o Gleison, ele propôs então que pusesse alguém dos professores, se alguém aceitasse. E aí as duas valorosas, a Thalita e a Gi, que estão aqui conosco, a Thalita não está. Mas as duas valorosas foram lá. E eu acredito que elas interpretaram bem, fizeram bem o papel que tinha que ter sido feito. Mas isso é um processo que infelizmente acontece dentro da Câmara Municipal. Nós estávamos lá como uma categoria. Eu não estava lá como de já uma candidato de 2020. 2020 a eleição, para aqueles que não sabem, já acabou. Acabou, passou. Você hoje é cidadão, não é mais candidato. Se por um acaso esse trabalho vai me trazer algum benefício no futuro, isso pertence a Deus, não pertence nem a mim. Não sei nem se em 2024 eu vou ser candidato. Talvez eles já estejam me lançando como candidato, não sei. Você entendeu? Já estão fazendo sua campanha. Exato, já me valorizaram até mais do que eu esperava. Mas não tem problema, não fiquei chateado nem com o vereador, nem com os demais que de repente fazem parte desse jogo. Já esperava isso? Não, não esperava. Fui realmente pego de surpresa. Sou grato àqueles que estavam ali para ouvir, que estavam de prontidão. Sei que tem um outro grupo que estava pronto para ouvir os professores. E vou valorizar mais esses que estão aí para ouvir a categoria. E o que você achou de tudo o que aconteceu lá? Principalmente daqueles vereadores que não foram muito felizes na fala. É o que eu disse para os professores depois. Ali foi muito claro quem defende os professores e quem não defende. Infelizmente tem alguns que querem viver de passado, valorizando boas atitudes do passado, mas esquecendo que nós vivemos com o presente. Nós vivemos com o presente projetando o futuro. O passado serve para a gente de lição. Entendeu? Então muitas coisas que foram feitas no passado gostaríamos que não fosse repetido agora. Nós tivemos aí no histórico, que foi pago no começo agora dessa gestão, o dissídio porque alguém desrespeitou isso em algum momento. Foi pago agora com dinheiro público. Não foi o padre que pagou. Foi o dinheiro público que foi pago. Foi a arrecadação. A arrecadação. Então tenho que valorizar o ato que o padre teve, o prefeito municipal atual teve? Tenho que valorizar. Mas não fez mais que obrigação. Exatamente. Eu falei isso aqui. E não adianta eu ficar agora simplesmente olhando para o passado e esquecendo que eu estou vivendo hoje. E ainda esse hoje vai me condicionar para o futuro. Não adianta. Mas vocês acham que chegando no setembro as coisas vão... Vai receber aquilo que vocês estão pretendendo, aquilo que é por direito de vocês ou você acha que não? Vocês estão esperançosos, né? Então, eu estou acompanhando ali desde o começo, né? E a gente, toda a história também, estou aí envolvido nela desde o começo. Estive presente no sindicato, estive presente nas duas reuniões que teve lá e tal. E a gente vem acompanhando as situações. A lei, a portaria que foi assinada no dia 4 de fevereiro, retroativo a janeiro, ou seja, ela me dá direito ao aumento desde janeiro para cá. Essa reestruturação que veio depois desse aumento, ela me joga esse direito, que é imediato, para setembro. Para nós, professores, não é benefício, não é lucro. Nós, na realidade, estamos sendo prejudicados. Que vocês passaram, não deixaram de receber. Exato, porque a portaria já disse que era de imediato, inclusive com retroativo. Se a portaria tivesse até um tempo hábil para poder estudar, avaliar ou algo parecido, não, não tem isso na portaria. Muito pelo contrário, é de aplicação imediata. Então, quando fala para nós, nós vamos receber a partir de setembro, temos que esperar e tudo mais, nós não temos que esperar. Porque isso a portaria, quando foi assinada, já me dá esse direito imediato. E esse imediato é lá de fevereiro para cá. E, nesse caso, nós já recebemos desde 2008, quando nós temos o direito ou o piso salarial, que é a lei 11.738, que nos dá direito ao piso nacional, colocou aí uma base, limite para o professor, a nível nacional, não é a nível Catanduva. Você veio até com... O que é esse papel aí? Isso aqui é meu lerite. Eu trouxe aqui, inclusive, eu tinha levado para mostrar na câmera, vocês podem ver. Foi aqui que passou na câmera? Isso. Está aí a disposição. Aí você pode olhar em salário base, que está aí de fevereiro. Acho 5 mil aí, Rafa. Salário da R$ 3,249, é isso? Isso, é o salário base. Esse é o piso. Referente a 225 horas, é isso? Isso. Esse é o piso. Aí tem o adicional por tempo de serviço, que é outra coisa. Isso. Aí o auxílio alimentação, que é outra coisa. Benefício. Que todos têm, né? Isso. E tem um consignado aqui. Não, eu consignado, eu testo. Mas tem o Fundeb aí também. Aí é devedor, aí é devedor. E tem o Fundeb. Isso, o Fundeb está um pouquinho mais acima. Só estou caçando aqui. Está um pouquinho mais acima aí. Ah, gratificação do Fundeb. 500 reais. E 580 reais. Não dá 5 mil, não. Não, não dá. Será que o padre mentiu, Gislaine? Então. Não sei. Estou só jogando aqui para a plateia. E eu coloquei lá justamente por causa dessa fala. Sem contar também que o lerite nosso está no portal da transparência. Quem quiser ver o quanto, qual que é professor ganha, está lá. Isso é bem interessante. Não são os professores, todos os profissionais. Quem é funcionário? Está lá. Tanto a nível, professores, tanto o nível municipal, estadual, federal. E, por exemplo, o P1, P2 é diferente. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Tem uma diferença de salário. E essa diferença que a Cláudia acabou colocando aqui, que realmente seria porque o P2, ele tem mais cadernetas a serem cumpridas. Quando a gente volta lá na lei e fala que quando a gente tem trabalhos semelhantes, a gente não pode ter diferença de salário. E a gente tem, quando a gente fala isso, ainda tem uma amiga nossa que colocou lá e falou assim, olha, ela mandou uma lista de cidades, a Irací, mandou uma lista de cidades que a região que paga igual. E a gente não recebe igual o P2. Eu já trabalhei aqui como P2. Eu ainda vi a Alessandra aqui na live. Eu trabalhei como professora P2 de ciências dentro do Oliveira, num projeto, que era projeto de ciências. E eu recebia diferente das outras professoras que eram P1, porque eu era P2. Eu trabalhava o mesmo horário, com os mesmos professores, com as mesmas crianças, e recebia diferente por ser P2. Ah, mas agora porque eu sou P1 eu quero receber igual. Não é isso. Sempre foi errado. Mas escuta, eu falei também pra Cláudia. Nossa, gente, eu repito pra vocês pra gente entender as coisas. Ela falou assim, mas em um monte de lugar no Brasil é assim. Eu falo, mas por que Catanduva não pode ser diferente? Por que? Se o padre foi eleito com uma pauta dizendo que ele ia humanizar, que ele ia fazer história, por que não fazer então? Só fazer igual a todo mundo? Então a gente não precisa votar em quem promete história. Essa humanização, a gente percebeu que está sendo voltado realmente pra aquelas categorias do primeiro nível, né? Parece que realmente essa reestruturação é pra ele. É só o dinheiro, porque na situação das merendeiras, por exemplo, está desesperador. Exato. É vergonhoso, inclusive. É vergonhoso. É vergonhoso. Então assim... Não é só as merendeiras, tem os braçais, que o salário é vergonhoso. É que eu tô falando da realidade que eu conheço. É chamado nível 1. Nível 1, nível 2, nível 3. Se a gente pega aquele pessoal que quebra a rua na pra gente, né? Precisa da reestruturação, a valorização desse grupo todo? Precisa. A prefeitura já passou da hora de fazer isso, tá? E é o que a Gislaine colocou aqui, bem claro, nós não somos contrários em momento algum. Nós não apoiamos lá no Sincate essa medida da reestruturação, que inclusive nós podemos dizer claramente, eu estava lá e posso dizer, não teve uma assembleia. Não. Teve uma decisão monocrática que foi tomada ali, onde já tinha um grupo preparado pra votar sim, e não foi perguntado em nenhum momento quem era contrário. Então não pode se dizer que houve uma votação. Não se contou os votos. Porque você vai perceber que houve um número muito, um número considerável, que levantou a mão apoiando sim, e um número considerável também, que não levantou a mão. Ou seja, se não levantou a mão, ele tinha uma outra posição. E não foi perguntado em nenhum momento, até mesmo pra não correr o risco, porque teria que contar os dois grupos agora aí, e não foi contado os votos. Então é questionável essa assembleia que dizem que dá um paro para a reestruturação, porque ela não existiu de maneira correta. É, eu mesmo não fui, não sei, mas eu ouvi dizer, como eu falei aqui, presidente. Mas já tem data pra essa nova assembleia? Depois que tiver a reestruturação, provavelmente terá uma nova assembleia. Então é depois de setembro. Sim, em setembro, provavelmente em setembro. Mas você acha que a prefeitura, o governo, pode se articular com pessoas já pra essa votação e meio armada? Do jeito que eu vi lá, eu acredito que sim. Do jeito que eu vi lá, sim. Os professores podem fazer greve? Pode. Porque esses dias eu tava ouvindo, vai ter greve dos professores. Eu falei, meu Deus, já estão falando até na greve, não sei se vocês estão sabendo. Mas eu vou além. A classe, eu sei a resposta, só quero saber de vocês. A classe é unida? Nós temos que entender o seguinte, muitos gostam de bater no professor, e o próprio professor se bate nesse caso, dizendo que a classe não é unida. Por quê? A base que nós temos é quando se faz uma manifestação. Fizemos uma na porta da prefeitura e tinha 11 professores. Nossa, mas a classe, nós somos de 1.400 funcionários na educação. 900 e poucos professores. E só tinha 11. Só que a realidade do professor, ela é bem diferente. Pra você ter uma ideia, nós estávamos em 11 lá no período da manhã, uma boa parte estava na sala de aula trabalhando no período da manhã. Outra parte que faz o período da tarde, estava trabalhando em outro município. É, teria que ser num fim de semana, né? Como faz a manifestação? Aí você faz a manifestação... Você tem vários lugares pra complementar o salário. Você ainda faz a manifestação em outro horário? Aí o professor, a maior parte é composta do quê? Da classe feminina. Você, mulher, não tem uma jornada. Em duas? Tem duas, três. Tem duas jornadas, três jornadas. Você chega em casa, seis horas, sete horas, oito horas da noite, vai cuidar dos filhos, marido, casa e tudo. E aí nós cobramos porque não esteve presente na Câmara Municipal. Que eu não posso reclamar. Acho que nós lotamos a Câmara ali. Teve pessoas que quiseram entrar e não tinha como entrar. Então eu não posso reclamar. Mesmo assim, tem um número muito maior de professores. Aqui na live mesmo tem bastante professor. Então tem uma boa parte do professorado que está, assim, engajado. É fácil eu falar, espera só um pouquinho. É fácil eu falar que é desunida a classe. Mas tem várias nuances no meio do caminho. Entendi. Entendeu? Fala aí, Samara. Não, que no dia que vocês foram lá, que só a Thaís desceu para ouvir vocês. E tinham mais vereadores lá. Eu queria perguntar isso também. Nós falamos aqui que vocês foram atacados por alguns vereadores e tal. Mas vamos falar assim, quem são os vereadores que estão apoiando vocês, ouvindo, dando voz? Se é que tem. Sim. Quem está na batalha aí com vocês? Que abriu espaço, que nos atendeu ali, tanto a mim como a outros professores que foram procurar, os que eu estou sabendo. Pode ser que tenha alguma coisa diferente. O Gleison, o Ivan Bernardes e a Thaís são os três que primeiro se envolveram. Mas eu também fui atendido pelo Mauricinho. Entendeu? O Maurício Riva. O Maurício Ferreira. O Alain ali na hora falou que ele está junto, a mãe é professora. Exatamente. O Alain me recebeu, recebeu outros professores que eu sei também. O Alain, inclusive, fiz questão de postar nas redes aí que ele fez requerimentos. Não foi só ele. Outros vereadores também fizeram requerimentos pedindo uma satisfação diretamente ao Executivo, com relação ao assunto, para que os professores possam sentar à mesa e discutir o assunto. Alguns têm dito que a professora Cláudia está lá, que nos representa. Não, ela representa o padre. Ela foi colocada lá como secretária. O secretário representa a gestão. Exatamente. Governo. Professor que representa o professor não tem lá. Sim. E aí eu volto à pergunta que eu tinha feito para a Gislaine. Você já foi recebida pela secretária, pela Cláudia? Já foi lá, já foi ouvido? Eu não posso reclamar jamais da professora Cláudia. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Não vou confundir as coisas aqui em nenhum momento. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela tem nos atendido muito bem, todas as vezes que precisamos. Nessa questão do piso, ela foi clara comigo e com um grupo, inclusive, que esteve presente na última vez que estivemos lá, dizendo que não é da alçada dela e que isso teria que ser com o executivo, juntamente com o pessoal da Finanças, justamente. Nesse caso, no começo, nós esperamos, inclusive, por três semanas, uma reunião que teríamos com o padre. Numa semana não podia porque o padre não estava, na outra semana porque o secretário de Finanças estava com Covid, na terceira semana ia sair um comunicado e o comunicado nós recebemos aqui com ele sentado nessa mesa aqui, dizendo que eu, inclusive, tive reuniões presentes. Eu não tive nenhuma reunião com o padre, que eu saiba não. Então, mas sabe o que eu vejo? A tática do padre, colocar os secretários na frente ou os próprios vereadores que abraçam a causa e ele está lá, tranquilinho. Então, isso é uma tática dele, a gente já percebeu. O Gleison esteve aqui e o Gleison mesmo falou. Eu estava assistindo a entrevista do Gleison aqui esses dias novamente e o Gleison fala isso mesmo, ele concorda que é uma tática deles. Então, o vereador se preocupou, ele se arma de um escudo, então acho que também está na hora do padre encarar a coisa e falar assim, espera aí, esse problema é meu e receber vocês, ouvir a demanda porque senão fica só a Cláudia, só a Cláudia, só a Cláudia. A gente já viu aí a Cláudia que é mulher sofrer vários ataques por inúmeras coisas aí e acho que está na hora também do prefeito da cidade assumir os BO dele, ele foi eleito para assumir BO. Normalmente a gente vê o executivo assumir esse papel, sabe? E aqui não está acontecendo isso. Mas vocês já foram até lá, tentaram conversar, o padre não atendeu vocês? Tentamos e via principalmente a professora Cláudia. Respeitamos os caminhos como tinha que ser. Então, conversamos com ela, ela já fez isso, pedimos para vereadores que também procuraram, não conseguiram. A Thaís tem requerimentos, o Alan tem requerimentos, pedindo esse encontro, vamos sentar e conversar. Vamos pedir aqui também, cadê a campanha? Vamos pedir também. O padre, tem os professores aí. Sempre a desculpa é que tem uma reestruturação. Reestruturação é uma coisa, piso salarial é outra. Eles falam, aguarde, aguarde. Agora, nós estamos brigando pelo piso que ela disse aqui, que nós vamos ter. Isso eu já sei que nós vamos ter. Agora, hoje o que eles estão fazendo, para mim, inclusive, é uma medida sórdida. Porque quando foi colocado o piso, criado o piso em 2008, de lá para cá nós recebemos o piso, que é o salário base, que você pode ver aqui, que você viu agora aqui. Esse olerite aqui é de fevereiro. Eu fiz questão de trazer de fevereiro, porque ali ainda não tinha completado os três anos, que eu estava completando, eu estou com o salário base da categoria. De quem está hoje. De quem está entrando hoje. Hoje já está um pouquinho diferente, mas é esse aqui o salário de R$ 3.249,00. Esse salário que nós recebemos aqui, nesse caso aqui, já tinha que ter tido reajuste. Já no mês de março. Não teve, nós não tivemos. Aqui nós recebemos, desde lá, com o Fundeb além. Então eu recebo o piso, o salário base, mais o Fundeb. Agora, hoje que nós entendemos, na fala, tanto da professora Cláudia, como também do prefeito, tanto aqui como em outros meios de comunicação, nós entendemos que vão incorporar o Fundeb dentro do piso, e nós vamos ter, então, o Fundeb título, mas o valor nós vamos perder. Aí eu vi alguns professores até, comemorando, porque agora vai levar o Fundeb para a aposentadoria. Você vai levar a nomenclatura, porque o valor ele já tirou. O valor já tirou. Você entendeu? E aí faz uma conta simples aí comigo, se você fizer aí, você vai ver R$ 580,00 por mês, por 30 anos de trabalho, você perde R$ 208,00 e R$ 800,00. Poxa, é muita coisa. É uma casa, um terreno, entendeu? Que está tirando de cada professor. Não é meu, Djalma. Não é da Samara. É de cada professor. Você entendeu? Então, o que nós estamos querendo hoje, não somente o piso retroativo, porque a lei nos garante isso, inclusive foi isso que foi passado para a juíza, e eu, no meu entendimento, a juíza foi enganada. Porque ela disse que está tendo o prazo dos seis meses. Seis meses é para a estruturação. O piso, a portaria assinada ali, é de imediata aplicação. Deixa eu só ler um comunicado da Secretaria de Educação. Então, a Cláudia Cosmo mandou e depois eu vou colocar esse comunicado lá no... Aqui nas nossas páginas no Face, né? Fala assim, a Secretaria Municipal de Educação reconhece o espaço democrático deste podcast e esclarece que a questão dos docentes da Rede Municipal de Educação de Catanduva, referente ao piso salarial nacional, está sendo tratada com empenho, seriedade e está inclusa no processo de reestruturação que engloba todos os demais servidores públicos que, igualmente, merecem isonomia de tratamentos. Professora doutora Cláudia de Carvalho Cosmo, Secretaria Municipal de Educação, na data de hoje. Primeiramente, se fosse com seriedade, nós já estaríamos recebendo. Com toda sinceridade. Trato todo mundo com respeito, mas se fosse com seriedade, nós já estaríamos recebendo. Não estaria em discussão. É, o que a gente entende é que não depende somente dela, né? Sim, sim. E é como eu disse para você. Acho que todo mundo que está abraçando essa causa precisa também entender isso que a Nath falou, que não depende só dela. Tem uma Secretaria de Administração para isso e tem uma de Finanças, uma Jurídica, enfim. E tem o próprio prefeito. Eu acho que está na hora das pessoas cobrarem a quem, de fato, está envolvido. Porque fica só a Cláudia, só a Cláudia, só a Cláudia e não é só ela. Eu, nesse caso, Rafa, eu até... Ela até falou aqui, né? Eu isento a professora Cláudia, porque eu entendo que realmente vem do Executivo. Eu tenho colegas que não, a professora Cláudia é culpada com relação a isso. Mas não é ela que paga o meu salário. Não, não. E outra coisa, como ela disse, e eu já vivi isso também, há um abismo entre ela, professora, e ela, gestora. Sim. Ela, gestora, ela recebe ordens. E se ela não cumprir a ordem, vem outra. É assim. É fácil. Você coloca ela à frente, ela, então, apanha e tudo mais, mas o verdadeiro responsável está lá atrás. Ninguém fala da Secretaria de Administração. Sim. Ninguém fala, gente. Eu não convido a eles para vir aqui. Precisamos convidar. A gente não ouve falar da Secretaria de Administração. A gente não ouve falar da Secretaria de Finanças. Essas pessoas ficam tão confortáveis. E elas que estão trabalhando. Eu até vi que essa reestruturação é a Secretaria de Administração que está empenhada. Se eu não me engano, é o Richard Casal, que é o secretário. Ele foi na Assembleia. Ele que organizou junto lá. Então, tem que cobrar dele também. Eu conversei com o Richard Casal. Se o Richard estiver ouvindo e quiser comentar aqui, dar algum esclarecimento até para os professores entenderem. E ele coloca também que isso aí tem que ser discutido com essa comissão que envolve a administração, envolve a Finanças e o prefeito. Entendeu? Mas até agora não saiu do papel algo que já tinha que estar sendo pago. Você falar para mim, a reestruturação eu tenho que esperar. Eu falei isso para ele. Fui claro para ele. Lá na porta da prefeitura. A reestruturação é algo que surgiu depois do nosso piso ter sido assinado. Se estivesse tratando a reestruturação antes do piso, eu não estaria aqui falando sobre isso. Por quê? Já estava em discussão a questão da reestruturação. Não. O piso veio à baila quando o presidente assinou a portaria. A partir daí ele coloca de imediato a aplicação pagando o retroativo. Então já, digamos, não tinha prazo para o pagamento cair em fevereiro, então que fosse corrigido no mês de março e nós já tínhamos que estar recebendo a partir de março. Aí já ouvi falar, mas a prefeitura não funciona assim porque tem que ter contas, contabilidade. Me diz uma coisa, qual a previsão que foi feita à prefeitura para poder trazer o próprio dissídio para os funcionários esse ano? Se tivesse tido previsão da prefeitura, nós não estávamos discutindo reestruturação. Porque dentro do mês de março que ele tinha que ter apresentado o dissídio, nós já estaríamos com o dissídio, com a reestruturação e tudo pronto. Agora, o que nós não estamos tendo é previsibilidade dentro da prefeitura. Eles precisam saber trabalhar. Saber que tem determinadas coisas que tem que se antecipar. Foram pegos, de repente, de surpresa com todo o percentual que nós recebemos do presidente. Alguns chegam a dizer que o presidente foi irresponsável. Eu discordo, porque há uma conta que é feita para que esse piso salarial tenha reajuste. Tem um valor mínimo e um valor máximo em uma conta com o número de alunos. Então não é uma conta qualquer. Na minha cabeça, eu vou lá e ponho. Não foi uma conta qualquer. Ele colocou o máximo que podia. Então está dentro da contabilidade. Mas nunca ninguém chegou para vocês e falou assim, por exemplo, a prefeitura não tem condição de fazer a estruturação, de pagar o que precisa ser pago. Não. Esse tema nunca foi abordado. Sinceramente, eu acho que era simples. Não vamos agora ou vamos agora. Mas é lei, né? Eles não podem falar assim. Mas assume o BO, né? Porque é lei. Mas a questão é que fica... Que está enrolando. E assim, né? Aquilo que a gente conversa sempre, né, Djalma? Eles estão tratando tudo com uma coisa só. Sim. Eles não estão dividindo em blocos. Ainda é o que a gente bate... Eu já falei isso quatro, cinco vezes, mas eu vou repetir. É a grande questão. O nosso piso é uma coisa. O dissídio é outra. Gratificação é outra. Quando eu pego e junto tudo, eu faço um jogo de números. Eu não vou ter um aumento real. Ah, mas vocês têm que esperar e ter paciência. Que foi essas falas que a gente sempre ouviu, né, Djalma? Sim. Esse esperar e ter paciência é muito fácil para quem está do outro lado. Porque, por exemplo, quem está lá falando, ele tem noção da situação. Ele está arquitetando o que vai ser feito. Eu que estou aqui na minha ponta, ou eu grito agora, peço socorro agora, ou depois que for assinado o papel, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar e chorar, engolir. Tem um ponto aí. Quem está fazendo essa reestruturação é funcionário público. Tem um representante dos professores lá para saber realmente o que está acontecendo? Nós perguntamos para a Cláudia. Foi até uma pergunta que mandaram para a Cláudia. se ela não estaria legislando em causa própria, causa da própria prefeitura, no caso. Porque não tem. Aí ela respondeu aqui que se tivesse um representante dos professores, teria que ter um dos não sei quem, outro não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não seria o justo? Então, aí acabou que ela conversou bastante, eu ia perguntar isso. E qual o problema, né? Se a gente está falando da reestruturação que vai envolver todos os funcionários, quem que é o grande interessado? O funcionário. Porque, por exemplo, se fosse escutar a gente enquanto professor, vocês iriam escutar que eu tenho certeza que todos os professores que estão assistindo aqui agora vão poder falar. Todo mundo tira dinheiro do próprio bolso para colocar na escola. Muitas coisas do que é lindo, do que é maravilhoso, do que é mostrado, é comprado com o nosso dinheiro. O que, por exemplo? Ah, a mãe, dia das mães, a mãe ganha uma lembrancinha. Professor que comprou. Verdade. Dia dos pais, tem uma lembrancinha. Professor que comprou. Professor vendeu rifa. Vendeu rifa, colocou dinheiro. Já chegou no ponto de ter que levar café de casa ou ainda não? Em outras administrações, sim. Eu lembro que a passada, uma vez, eu fui lá na cultura, né? Minha filha fazia balé lá. E aí, eu conheci a pessoa, né? Eu falei, ah, eu vim tomar um gole de café, né? Conversar. Ela falou assim, não pode. Porque o café aqui são os funcionários que compram. A gente já trabalhou em escola que chegou. O prefeito não ganhou. Ele estava tentando a reeleição. Não ganhou. E, a partir de outubro, não tinha papel higiênico. Verdade, eu lembro. Então, a gente já trabalhou em situações como essa. E o professor, quando a gente fala assim, Ai, mas nosso professor... E isso na escola? Na escola. É. Aí, o professor colocou lá... Folha sulfite. Impressora nossa, computadora. É tudo... Deveria ser patrimônio da prefeitura. Porque é tudo para uso deles. E, assim, quando a gente fala disso, que é o mínimo. Mas muitos, muitos professores... É o básico, né, gente? Trocaram de celular. Trocaram de plano de internet. Para poder contemplar na pandemia. Hoje, quando a gente fala, às vezes, para fazer uma lembrança... A gente tem... Assim, a gente já ouviu de país, mas falando... Nossa, deu só isso. Deu isso. É a gente que comprou. Você estava até mencionando ali, antes da entrevista, que você precisou até fazer um... Baixar ali um programa pago para ela poder mexer com... Trabalhar. Para a gente poder trabalhar com... Com os chroma key, né? Para poder fazer os vídeos, enfim. É, imagina. O professor tem um celular. Ele teve que fazer outro. Outra coisa que ninguém faz a conta é que a conta de energia do professor aumentou. Sim. Por conta de computador ligado, não sei o quê. Mais tempo, não sei a hora. E foi tudo assim. É, e a gente fazia a conta assim. A gente trabalha às cinco na sala de aula. Mas a gente atendia a pai das sete da manhã às dez da noite. Feriado, domingo, tudo. Feriado, domingo. O nosso celular, que antes era algo... Particular. Particular, se tornou público. E detalhe, nesse momento, a gente ficou esse tempo todo sem ter o nosso prêmio de assiduidade. Sem contar o nosso tempo lá para o nosso quinquênio. Então, a gente teve vários prejuízos. Quando veio agora essa... Veio o pessoal da saúde e da segurança que voltou a receber esses valores e a gente não... Foram dois anos. Praticamente dois anos, né? É, praticamente dois anos. Então, a gente agora consegue entender, talvez, o dinheiro lá do milagreiro. O milagre do padre, que quando o Sá veio aqui, ele disse que esse dinheiro do Sá foi um milagre que o padre fez. E aí, depois, o André Beck falou que não. Falou que houve escolas fechadas. Escolas fechadas, a gente... Todo mundo recebendo só, não teve aumento. Então, aí a gente começa a entender de onde veio. E aquele valor... As crianças receberam cesta básica, mas era o valor da merenda. Teve tudo isso. E a gente, na pandemia, a gente trabalhou muito mais. E a gente ficou com resquício disso, que é o que a Gia comentou. Além de tudo, a gente ficou com resquício, que é o quê? Por exemplo, chegou criança lá... Não vou falar da minha sala, que é berçário 2, que eles são bem pequenos. Ano passado, a gente já voltou a partir de agosto, acho que foi, né? Mas tem crianças que estão hoje no pré 2 que não conseguem distinguir cor. Não porque o professor não fez vídeo e não mandou. Porque, às vezes, o pai em casa não é pedagogo. Ele não tem como ensinar. Então, assim, além de tudo isso, a gente carrega ainda mais essa outra questão agora. E como vocês veem, por exemplo, ficou prejudicado o aprendizado e o ensino dessas crianças? Porque eu vejo que tem crianças hoje com 5, 6 anos que já era para estar começando a ir a escrever, não consegue, porque ficou longe, né? O professor ali do outro lado tentava, mas muitas vezes era preciso o quê? Pegar na mão, né? É que a pandemia teve um caso, assim, um caso à parte. Porque as crianças tiveram que ficar, dessa vez, praticamente dentro de casa. Dentro de casa. Aquele tempo que nós tivemos lá atrás, nós não tínhamos praticamente educação infantil. Eu não tive educação infantil. Só que nós tínhamos um negócio de andar para a rua, de correr, de tudo. Você estava mexendo com o quê? Coordenação motora, para tudo quanto é lado. Essas crianças ficaram com tudo isso parado, mexendo com um celular, muitas vezes, assistindo uma televisão, pararam tudo. Quando eles voltam... Imagina, até aquelas crianças que têm dificuldade de prestar atenção. Imagina na internet, em casa, com cachorro, com vó, com pai. Meu Deus. E foi isso que as pessoas... E o reflexo nós estamos tendo agora. Meus vizinhos ligavam um forró tão alto, eu não conseguia fazer live, não conseguia fazer nada, gente. E sabe o que é o mais engraçado? E tinha gente falando assim, tem que voltar às aulas, porque o professor está passeando. A gente escutou muito disso. Ninguém viu o tanto que o professor trabalhou. Realmente, a gente podia trabalhar da nossa casa. A gente tem aulas memoráveis. Eu tenho filmagens de aula minha com os meus aluninhos pequenininhos, que eu fiz no quintal da minha casa, que foi gostoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou tão distante deles, e foi tão difícil, porque a gente tinha vontade de fazer mais, faltava recurso, a gente colocou recurso nosso, e nem assim a gente contemplou. A gente demorou muito tempo para ter aula ao vivo. A Cláudia colocou isso, mérito dela. Realmente, ela merece parabéns. Ela conseguiu segurar a gente. Na época da pandemia, a gente teve um movimento gigantesco dos professores, que foi para a gente não voltar sem a vacina. O que a gente fez? Nos unimos, novamente, falam que a gente não é unido, mas a gente se uniu sim. Vocês podem perguntar para os vereadores. E a gente montou um texto, e esse texto a gente mandou para todos os vereadores. Teve um vereador que mandou para mim, pedindo, pelo amor de Deus, que ele já tinha entendido. Que ele já tinha recebido mais de 300 mensagens. A gente saiu no regional. Foi uma enxurrada. Por quê? E do outro lado, o pai fazendo carreata para abrir. É difícil mesmo. A gente teve pais que realmente ficaram do nosso lado. Teve pais que seguraram o máximo. Só que tem pai e mãe que trabalhou. Eu tinha pai e mãe que teve uma mãe que falou para mim, eu trabalho em supermercado. Minha filha, eu não tinha com quem ficar. Ela andava, meu marido era promotor de alguma empresa. Minha filha andava de carro o dia inteiro com meu marido. Quero mandar um abraço aqui para o vereador Ivan Bernardi, que está nos assistindo. Oi, Ivan, um abraço. Nós já falamos de você aqui. Um abraço aí, Ivan. Eu preciso vir aqui. Parabéns pela luta com os professores aí. O Gi, também, se você quiser falar alguma coisa, você pode intervir aí, que a gente te dá o microfone. Enfim, a gente te dá a voz. Está bom? Só voltar a reforçar essa situação. Porque eu vi o padre colocando a parte emotiva. Tem que lembrar que a nossa gestão fez isso, fez aquilo, pagou dissídio, valorizou a classe, não sei o quê e tal. Nós temos que lembrar o seguinte. Hoje, não adianta ele ter feito tudo isso, que isso não deu crédito para ele chegar agora e nos tirar, nos puxar o tapete. Sim. Nesse momento agora, então, eu faço a nossa parte emocional também. Porque eu, professor, eu, professor, eu tive que envolver a minha família, tive que envolver o meu computador, tive que envolver o meu celular. O ambiente da minha casa, energia, internet, tudo, eu tive que envolver para que a aula chegasse até as casas. E depois eu vejo que foi somente o envolvimento da Secretaria da Educação. Não, não foi. Se eu, professor, não tivesse dado continuidade, não tinha chego na casa das crianças. Tem mais. Eu tive dois casos, meu, meu, e sei de outros casos aí, de outros colegas, que eu fui na casa da criança, não podia estar andando, não sei o quê, fui na casa da criança, saber o porquê que a criança não estava entrando, porque não conseguia falar com a família. E aí descobri que um deles não tinha celular. O outro simplesmente não estava, porque não estava mesmo, e não entrou em nenhuma delas, sabe? Mas eu fui na casa de dois, levar, inclusive, atividade, e sei de outros colegas que fizeram isso. Não era a minha obrigação, porque no momento mandaram eu ficar em casa, e eu fiquei. Mas no momento que eu achei que precisava ir lá socorrer um aluno que estava perdendo o conteúdo, eu fui lá na casa dele, acordá-lo, vem cá, você precisa ver. Aí eu descubro a realidade da criança que não tem um celular para acompanhar a aula. O pai mostrou, olha só, o que eu tenho aqui não tem nem internet, não tem nada. Está aqui, não dá. Ou seja, aquele celular básico, né? Exatamente. Aquele era bem básico mesmo. E esse aluno volta para a rede, e ainda o professor tem que retrabalhar ele, porque ele não pode ficar de fora. Exato. Então, a pessoa também não faz essa conta, de que aí metade dos alunos andaram, e esses alunos que não tiveram acesso não andaram. Isso que eu acho que é até difícil agora para o professor, né? É, vira uma barriga. É um trabalho dobrado. É, porque muitos não acompanharam. Tiveram aqueles que conseguiram, né? Eu não sei se foi a maioria, porque eu vejo minha filha ali na escola particular, ela teve aula online, e ela ficava com a minha mãe. Então, a minha mãe tinha muita dificuldade de abrir, sabe, o programa, de fazer ela entrar. Então, para ligar, era uma vida. Eu tinha que, muitas vezes, ficar lá esperando a aula começar, para deixar tudo certo e ir embora. Então, é difícil. Eu tinha a mãe assistindo com a criança, caía uma vez, depois ela entrava no particular pedindo ajuda, aí entrava de novo, aí caía de novo. Aí, daqui a pouco, ela já não queria mais, mandava depois um recado que não ia assistir mais. É, mas é... Você tinha que acalmar a mãe. E é isso, porque a criança até fica, né? Porque está acostumada com a internet, com o celular, com o computador mais... O pessoal mais velho, não. Eles não querem, não querem. Estou perdendo, né? Tenho que fazer muitas coisas ali, não quero mais saber disso. Eles não têm a paciência, né? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta que eu até ia fazer para a Cláudia e acabei... Enfim, acabou não dando tempo. Mas é uma pergunta um pouco fora do que a gente está falando aqui, né? Nós temos visto alguns gastos com material didático e tudo mais. Vocês acham que Catanduva teria condições? E se seria legal, porque às vezes também... Eu já conversei com professores que são contra isso que eu vou falar. Mas teria como os professores da rede municipal criarem o seu próprio conteúdo, criarem o apostilado, por exemplo, da cidade? Porque isso eu sei que divide um pouco opiniões. Tem professores que defendem que sim e tem professores que defendem que não. Mas estou dizendo isso, já deixo claro, ganhando para isso, porque se gasta com isso. É. Eu trabalhei em Novo Horizonte e lá as boas práticas de alguns professores é repassado na rede. Entendi. Lá tem essa política, que era uma política bem bacana. Então, se você desse uma aula que fosse show, a sua aula era implementada nas outras escolas. Legal. A gente hoje aqui... Eu sou berçário 2, o Djalma está com pré... Recreacionista, pré 2. Recreacionista, pré 2. No berçário 2, a gente recebeu um material para o aluno, uma apostila. A apostila é essa, que é para o aluno utilizar em sala de aula, fazer algumas atividades. Essa apostila, hoje, eu não acho que ela contempla realmente o que o meu aluno está merecendo ali. Tem coisas que estão, que fogem da realidade. O que, por exemplo? Um quebra-cabeça de quatro peças para uma criança de dois anos. Um quebra-cabeça de colar, colar um adesivo. Eu acho que foge das habilidades manuais dele, coordenação motora fina. Mas eu sou professora. Então, o que eu faço nesse momento? Eu vou lá e pego essa atividade e consigo adaptar para o meu aluno. É isso que ninguém enxerga. O professor, quando ele tem uma dificuldade como essa, quando o material, igual o Rafa falou, seria interessante. Seria, Rafa. Mas, quando o material não contempla, a gente faz isso. A gente corrige a apostila, que vem, às vezes, com alguma coisa escrita errada. Não estou falando do caso dessa, porque eu não peguei nenhum erro de ortografia. Mas, quando a gente pega uma apostila, a gente corrige. 100 anos de alunos mais velhos, a gente usa como uma pegadinha. Eu quero ver quem consegue achar o erro nessa página. Desafio do dia. E a gente trabalha. Professor é isso. O professor, ele faz daquilo que é a dificuldade, ser um motivo também de aprendizado para os alunos. E é por isso que a gente se sente tão desvalorizado. Porque, até quando dá pedra para a gente, a gente faz sopa. A gente brinca, muitas vezes, que a gente fala assim, dá um EVA para o professor. Dá uma cola quente. Ele faz qualquer coisa. Ele consegue montar o que for preciso. Nós temos esse intuito. A educação infantil faz muito isso. O Fundamental 1 também. Então, a gente acaba, realmente, indo além do que é dado para a gente. Deu uma apostila, a gente consegue ir além. Tanto em contação de história, quanto em outras coisas. Eu não sei a posição do Djalma nesse sentido. De apostila que é impressionista. O Recreação, nós temos hoje um material didático, que foi, vamos dizer assim, elaborado lá atrás, pelo professor Luciano, com os professores de recriação. E agora foi adequado por um grupo de professores agora, sobre a tutela da professora Cláudia também, entendeu? E que foi adequado agora com as regras da BNCC e tudo mais. E estão sendo usadas, esse material está sendo usado. Eu acho fantástico. Por quê? Porque a criança que sai da escola A e vai para a escola B está sendo trabalhado o mesmo material. Está sendo trabalhado a mesma linha. Então, eu não tenho impedimento quanto à recriação. Agora, o que me preocupa, a questão do apostilado, é muitas vezes engessar o professor. E isso não foi nos colocado dessa maneira. Nós temos liberdade para trabalhar outros... É, isso é importante. ...outras situações que podemos trabalhar. Então, temos hoje, mas não estamos engessados. Se tivéssemos engessado, eu seria extremamente contra. Pode falar. Como que chama mesmo aquela apostila que a gente... Todo mundo passou por ela? Caminho suave. Caminho suave. Vocês usam o caminho suave? Caminho suave é uma apostila que já ficou, né? Ficou para trás. Esses dias eu vi muita gente... Alguém colocou lá... Nossa, o que teve de comentário? Eu tinha, eu tinha. Eu acho que eu tenho até em casa. Eu usei com os meus filhos. A educação evoluiu bastante, né? Tem outros materiais... É um recurso válido. Às vezes, em determinada situação, você pode usar ela. Eu acho que nenhum material desse é descartado. Realmente, é aquela história de pegar aquilo e fazer o melhor com ele. E responde uma coisa. O que é que o professor descarta? Junta até o EVA, né? Nada. Nada. Professor é um bichinho que vai pegando caixa na rua. Acumulador, professor. Acumulador é um termo muito forte, Rafa. É uma doença. Muito forte. Eu vejo o Diogo Almeida e ele fala, né? O professor é o TNT e o EVA são os melhores amigos. Exatamente. Só voltando que o pessoal tem dado uma chamada aqui no chat falando, volta para o piso salarial. Sim. Eu não sei o que mais... Nossa, o pessoal gosta, né? É um pessoal tá... Lógico. Não precisa de discutir. Tem que aproveitar. E aí? Vamos lá. Vamos supor que faça isso mesmo. que vocês incorporem o Fundeb e tal. Vocês... Não tem outra? Não tem como vocês entraram com o processo? Sim. E aí? O que tem? Como o pessoal recebeu agora, né? É, mas nesse caso, nós temos que esperar acontecer. Para ver o que vai ser... Após a reestruturação, aí vocês vão avaliar se precisa entrar com o processo, alguma coisa assim. E não dá para entrar já para começar a receber, por exemplo. A gente tentou, né? Ou esse processo é demorado. Nós já temos um processo que está, na realidade, via o promotor, já está aí na Justiça, pedindo o pagamento do piso. Certo. E a justificativa que a Prefeitura mandou é que está dentro do prazo dos seis meses, mas ela usou a desculpa da reestruturação para argumentar sobre o piso. Então, para mim, eles enganaram a Justiça. Somente isso. Para ganhar um tempo. Exato. Para ganhar um tempo. Certo. E ver como a questão foi meio que ardilosa, porque quando foi passado lá no Sincate, foi passado que seria por 90 dias. Certo. E nenhum momento lá foi colocado com a possibilidade de prorrogar para mais 90. Quando já veio para a Câmara aqui, na hora que veio aqui, eu falei, olha o golpe aí. 90 mais 90. É isso. Então, você vê como que as coisas estão sendo feitas sem previsão, como eu disse agora há pouco. Não é pior, depois, se vocês entrarem com o processo... Mas quem vai pagar não vai ser... Isso vai onerar, vai onerar muito. Mas vai ser a sua gestão. Exatamente. Então, agora entendi, lógico. Sabe lá quando que vão pagar. Tem professor que ainda brincou, né? Esses dias com a gente. Ah, é nossa poupança. É uma poupança que a gente vai receber depois. A perder de vista. A perder de vista. É um pensamento, assim, para se conformar com a situação. Conformista. É. Mas a situação agora realmente é essa. A gente... Quando a gente... Quando começa a se falar que vai fazer essa reestruturação, o que gera nos outros funcionários, de modo geral? Eles estão reclamando de barriga cheia. Eles estão recebendo os 400 reais e estão reclamando de barriga cheia o tempo todo. Mas é isso que a gente escuta, Rafa. Eu sei. Eu ouvi isso já. E quando a gente teve um comentário que a gente ganha 5 mil reais inicial, gerou-se uma revolta. Porque se você pegar um salário hoje médio aqui em Catanduva... Eu trouxe aqui para provar que é o contrário. Quanto que é um salário médio hoje? Você vê as mineras que trabalham no comércio. Eu tinha várias alunas minhas que trabalhavam no comércio. Professora, eu ganho 1.400. Limpo, vem 1.200 na minha mão. Mas, gente, ainda que fosse 5 mil, é direito. Mas, Rafa, você entende que quando eu falo assim para uma pessoa que ganha 1.200, que a outra ganha 5 mil e ela está reclamando ainda... Espera aí, essa pessoa está reclamando de barriga cheia. Ela não está. Não, porque ela não tem o direito de reclamar. Porque, olha, ela entra para trabalhar... E é isso que eles falam muito da gente, né? Eles entram para trabalhar meio dia e você acredita que eles saem 5 horas da tarde? Eu escuto isso. Eu escuto assim... Escuto de parentes, de amigas. Nessa escola, né? Você devia falar, nessa escola, né? E a outra que eu tenho que trabalhar. E os trabalhos que leva para casa. Tem que levar para casa e tudo. Gente, se a gente for pegar dos professores hoje, a maioria tem um segundo cargo. É, mas quem está reclamando poderia estudar um pouco mais, fazer um concurso, virar professor e ganhar mesmo tanto, né? Quando você pega esses professores que têm dois cargos, você conversa com amigas minhas que têm Catanduva, Pindorama, outras cidades. Elas não têm horário de almoço. Tem professora nossa que é professora na rede municipal, diretora no estado. Vocês conseguem, por exemplo, você que é do infantil, consegue almoçar junto com as crianças? Porque eu vi muita gente falando assim na live aquele dia, que ainda o vereador, o vereador Arlan falou assim, comenta que eu lutei muito por isso, para que as professoras possam almoçar na escola, que antes não podia, né? Então, algumas professoras falaram assim, ah, mas a gente não consegue, não dá tempo que a gente tem que ajudar as crianças a comer. Eu tenho, vou te dar um exemplo. São pequenos, né? Os meus alunos têm ali dois anos e meio, três, vinte. Vinte crianças sentadas em cadeirinhas. A Gisleine é sozinha, tua sala tem quantos de? Quinze. Quinze crianças. Não dá tempo, gente. E a Gisleine, no período da tarde, tem uma aluna especial que não tem cuidadora. A questão do cuidador é outra questão que vem assombrando os professores. A gente hoje está faltando cuidador para o professor. A gente tem hoje aluno na sala de aula que não tem cuidador. Aluno que tem direito na lei e não vem. Então, professora, era que eu estou ali com meus vinte alunos. Estou eu e mais uma colega, que a gente divide a sala, né? A gente é juntas. Se eu falar que dá para sentar e comer, é porque algum deles estão ali engasgando, jogando comida para o chão. Não tem esse tempo hábil. Claro, muitas vezes o professor pega alguma coisa, come ele de pé rapidinho, porque ele vai para outra escola, porque ele trabalha em outro lugar. Então, realmente, às vezes consegue, mas assim, eles acham que é sentar, colocar uma mesa. Não, não é nada disso. E as crianças, eles solicitam a gente o tempo todo. E outra, essa questão de comer na escola, não são todos os professores. São alguns, justamente como disse a Samara. Na correria, professor que não tem condição de ir para casa, professor que mora fora e que vai chegar em casa duas horas da tarde, de repente ele come alguma coisa ali, algo insignificante, porque inclusive essa comida seria jogada fora. Então, quando antes foi proibido, eu achei um absurdo justamente por isso. Era comida que era jogada, não é feito para os professores. Em nenhum momento é feito algo especial para os professores. É feito para os alunos. E sobra-se muita comida, tá? E vai ser jogado fora. E o professor come, então vamos dizer assim, a sobra. É isso que o professor come, tá? E não são todos, são alguns professores, porque se faz necessário. Eu já comi uma vez ou outra na escola. A gente não onera a prefeitura por conta disso. Não, em nenhum momento. E assim, né? Come de pé rapidinho, junto com os alunos, porque a gente não tem esse horário. Diferente de outros lugares, que tem aqueles 15 minutos, a gente não tem. O nosso horário é fechado, educação infantil, eu estou falando, para não ficar dúvida, né? Da 7h ao meio-dia, do meio-dia às 5h. Viu, Rafa? Você quer ser professor ainda? Não sei. Depois dessa. Eu vou ser pedagogo. Tá pensando aí, né? Aí o que eu vou fazer com isso, eu já não sei mais. Vocês acham que é necessário, por exemplo, ter psicólogo na escola? Eu acho que sim. Tanto é que se você procurar aí as minhas pautas, quando fui candidato em 2020, uma das coisas que eu coloquei foi justamente isso, trabalhar por isso aqui em Catanduva, porque até mesmo nós temos uma dificuldade muito grande quando a criança é especial. nós descobrimos normalmente lá no B2, onde ela está, no maternal, que é o jardim hoje, né? No jardim, no pré-1, pré-2, é onde nós vamos encontrar essa dificuldade, a criança que tem alguma dificuldade. Quando nós buscamos o pai para conversar, para deixar ele um pouquinho mais por dentro da realidade do seu filho e procurar encaminhá-lo, nós temos um grande problema. O pai não quer aceitar essa dificuldade, sabe? E ele se revolta com o professor, como se o professor fosse culpado. É, eles não aceitam, né? Não, muitas vezes, inclusive, nos trata como que nós não queremos a criança na sala de aula. Muito pelo contrário, nós queremos que a criança seja atendida. Lógico. Até para melhor responder, sabe? Melhor responder aos estímulos na sala de aula. Só que temos uma dificuldade grande e eu gostaria muito que estivéssemos na rede, tanto para trabalhar com os alunos, como para trabalhar com os pais, nesse momento que é difícil. E eu posso falar isso. Eu tenho um filho especial. Foi descoberto aonde? Começou na escola da educação infantil. Fui buscar, até foi uma colega que me procurou, da igreja onde eu frequento, e ela falou, pode ser que seu filho seja autista. E eu fui buscar aonde? A escola, que eu trabalhava lá também, e meu filho ficava lá todos os dias. E conversando com as colegas de trabalho, nós suspeitamos que pode ser autismo. E fomos atrás, fizemos todo o acompanhamento, vimos a mudança do meu filho, que foi muito grande, porque começou o acompanhamento lá cedo. Quantos anos ele tinha? Dois anos e três meses. Hoje ele está com 11 anos. O Daniel está em casa me ouvindo. Ah lá, manda um beijo para ele. Um beijão, Daniel. Aí os outros ficam com ciúme. Davi, Elenay e a mamãe também. O Dijama tem uma caminhada grande. Eu tenho uma creche em casa. Agora já estão ficando grandinhos. Aí tem mais gente pedindo beijo aí, mas não vou mandar não. Mas eu mando um abraço para todo mundo aí. E a sua charla que está pedindo. Momento Xuxa, vamos lá. Compromete, né, Dijama. As colegas que estão aí assistindo, agradecemos muito o seu empenho aí também. A sua participação aqui, ajudando na audiência aqui também. E eu disse para eles durante a tarde. A audiência não é para mim, para a Samara, para a Gislane, nem para o programa. A audiência é para a nossa causa. A nossa causa aí com relação ao piso que nós estamos discutindo aí. A audiência é para isso. E é por isso que os professores estão aí em peso e pedindo para que outros estejam também. E é bom porque vocês aqui, vocês estão representando os professores. E a gente sabe... Uma parte deles, porque nem todos concordam com a gente. Ah, é? Tem essa também? Tem. É uma pena. Tem porque o que acontece... Alguns ainda estão com a ideia do passado, como eu citei agora há pouco aqui. Alguns estão dizendo, nossa, o padre pagou o dissídio para a gente. Tudo bem, ele pagou o dissídio, está puxando a outra parte, não resolve, meu querido. Tem uma pessoa que realmente gosta muito dele e acredita nessa reestruturação. Sim. Mas a reestruturação é uma coisa... E o piso é outra. O piso é outra. O piso é outra. E só complementando a questão do cuidador, que o Djalma sabe muito bem sobre isso, a gente hoje tem uma grande maioria de cuidadores na parte da manhã, que são os cuidadores de seis horas. E faltam os cuidadores na tarde. Então, o meu aluno hoje, ele tem um cuidador até a... Até um horário. Até a uma da tarde. Depois não tem mais. Depois ele não tem mais. Isso quer dizer, ele se torna, a partir da uma da tarde, totalmente independente. Eu falo para você, pai de criança especial, que se você for atrás, você tem direito. Porque eu garantir para o meu filho os dois cuidadores. E se eu garantir para o meu filho os dois cuidadores dentro da lei, dentro da legalidade, você, pai, também pode. Mas acho que o difícil é encontrar cuidadores, né? Não. Não. Não foi a Cláudia que falou? Ela disse que sim, mas eu acho que não. Eu tenho alunas minhas da faculdade falando... Minhas ex-alunas da faculdade que sempre mandam mensagem e falam assim... Samara, eu já enviei o currículo quatro vezes. Eu estou disposta a trabalhar esse horário. Porque se você pegar hoje, o que eles pagam por quatro horas ainda é superior ao que as escolas particulares pagam para o estagiário de seis horas. Elas querem, só que não são chamadas. Eu vou dizer uma coisa. O salário é bom. É o melhor salário de estágio que tem hoje aqui na nossa área, que eu sou da pedagogia. E nós temos à frente dos cuidadores a Odete, que é uma pessoa incrível. Olha, eu sou... Extremamente competente, né? Super competente. Uma pessoa que faz um trabalho incrível. Mas ela também depende do sim. Ela depende. Então, eu discordo da Cláudia nisso. É que depois ela entrou em outro assunto e também não tive tempo de argumentar. Não é difícil, não. Nossa, só na pedagogia. Quantos nós temos aqui? A Unifipa, a Uniplan. A Unip. A Unip. A Favene. Tem vários cursos de pedagogia. Então, dá para... Estou dizendo só pedagogia. Fora biomedicina. Outros cursos também podem ser estagiários. E assim, eu trabalhei na APAI durante um ano e trabalhando na APAI, eu sempre comento com eles que a gente abre um leque para a gente enxergar as crianças diferentes. E é nítido o salto da aprendizagem que essa criança tem quando ela tem um cuidador. Porque aquela pessoa está exclusiva para ele, para atender as necessidades. Então, o que a gente sempre trabalhou na APAI e a gente tinha como meta era tornar aquele aluno, aquela criança, independente. Dentro das limitações dele? Dentro. Mas independente para ir em um banheiro, para poder pedir uma água, para poder realmente ter uma vida mais próxima do comum, que é a da nossa vida. Quando eu tenho uma cuidadora, o meu aluno consegue fazer coisas básicas. Porque, imagina só, eu estou com 20, 20 crianças realizando uma atividade de massinha, brincando de massinha na mesa. Se eu descuido, um engole, grudando o cabelo do colega, vira aquela confusão. Se eu tenho uma pessoa sentada ali com ele, e se ele tiver vontade de fazer cocô, xixi no meio do caminho, ele pede, ela consegue levar na hora. Ela consegue perceber os sinais dele, que eu, enquanto estou com 20, junto com outra professora, não tem essa capacidade. Chega a ser desumano com a gente, enquanto professor, porque a gente não consegue atender. E isso causa na gente uma frustração tão grande. Porque eu quero fazer mais para aquele meu aluno, mas eu não consigo, me falta recurso. Isso eu uso como exemplo, que aconteceu com o meu filho. Meu filho, até os seis anos, ele teve mais ou menos uns 30 tiques. E a professora na sala de aula não conseguiria me ajudar com isso, mas tinha uma cuidadora para ele. Nós vencemos todos os tiques que o meu filho teve. Todos. Não ficou um para trás. Ficamos atentos a toda situação nova que vinha, e às vezes acabava, um começava outro. E nós tínhamos que estar lá e já ia conversar com a cuidadora, e ela daqui, nós de lá, e tudo mais. Não teve um tique que conseguiu vencer o Daniel. Olha só, que bom. Mas nós tivemos o auxílio das cuidadoras que passaram, foram algumas que passaram. Não vou citar nome de nenhuma aqui, porque eu vou ser injusto. Mas eu sou muito grato a todas elas que tiveram. E é claro, eu sei que a lei me garante, mas a própria Secretaria de Educação, que na época também correspondeu, entregando lá, ou colocando as cuidadoras ali, para cuidar do meu filho na escola. Você chegou a entrar com processo na época ou não? Não foi necessário. Uma boa conversa. Nós fizemos tudo o que precisava ser feito, e deixei claro qual o caminho que eu iria tomar se não fosse atendido. E aí entenderam, e sabem que a lei está aí para ser cumprida, entenderam que alguém iria fazer com que eles cumprissem a lei, então eles me atenderam à situação. Para você ter uma ideia, Natália, eu recebi uma ligação no domingo de um secretário da Prefeitura na época, não vou citar não, porque ele é meu amigo pessoal, sabe? Mas um secretário, na época, já não é verdade que você está indo buscar recursos. Estou indo. E se preciso, for amanhã. Tá bom? Se não estiver lá, e no outro dia de manhã estava a cuidadora e à tarde estava a outra. Entendeu? Agora, o que acontece muitas vezes é que os pais não sabem o caminho a seguir. E aquele que me procurar, eu lhe passo a receita. Sem problema nenhum, porque é uma criança que está lá do outro lado, precisando muito do cuidado, e se tivesse cuidado cedo, a resposta virá. Com certeza, e a prova está no meu filho. Ajudar o desenvolvimento. Exatamente. Resolve, ajuda o problema do professor na sala de aula, ajuda a família em casa, e ajuda principalmente a criança. É verdade. Mas voltando aqui no nosso piso aqui, eu não apresentei uma conta aqui que nós precisamos apresentar, viu, Natália? Verdade. Porque aqui nós colocamos aqui nosso salário base de fevereiro, vamos dizer de janeiro, de 3.249, aqui de 225 horas. Mas eu vou usar a referência que foi usada pelo governo federal, foi usada pelo governo municipal também, das 40 horas, que foi para 40 horas com o reajuste, foi para 3.845,63 centavos, se não me engano. Quando você divide isso daí, você vai chegar aí a 19,22 a hora-aula. É o valor que nós temos hoje da hora-aula, que teríamos que estar recebendo. O nosso salário aqui, somando aí as 225 horas, iria aí para 4.325 e alguns centavos. Não lembro agora os centavos que iria. Se você somar tudo que nós recebemos hoje, nós não estamos aí recebendo piso. Foi colocado também que nós já estamos recebendo piso, mesmo somando os benefícios. Benefício não é salário. O que algumas prefeituras têm feito e estão sofrendo processo com isso, e se aqui fizer também não vai ser diferente. Estão fazendo o quê? Somando os benefícios e dizendo, o professor já recebe, está tudo certo. E eu sei de vários aí que estão acontecendo isso, várias não, algumas, que estão acontecendo isso e estão com processo na justiça. E esperamos que esses que entraram ganhem a ação, porque salário é que está em discussão. Nós não estamos discutindo benefício. Está aí o momento para ter o reajuste do tique de alimentação e tudo mais. O benefício. Isso não cai no salário. Isso não vai lá na contribuição do IPMC. Isso eu não levo para a aposentadoria. Então, benefício é benefício. O que está em discussão da incorporação do Fundeb, essa incorporação desde 2020 para cá, tudo indica que parece que tem a possibilidade de fazer. Só que nós não podemos perder esse valor adicional que nós recebemos, simplesmente porque está aumentando. Então, eles estão, na realidade, não estão aumentando, estão nos tirando. Se você pegar aqui, desde 2008, você vai ver o salário é a mesma coisa, salário base mais Fundeb. Hoje, querem colocar salário base dentro dele, Fundeb, que é aquilo que eu citei agora há pouco, uma perda salarial para nós de 208 mil e 800 reais ao longo de 30 anos de trabalho. Então, nós não podemos permitir isso acontecer, deixar que isso venha a acontecer com o professor em Catanduva. Eu agradeço muito o espaço que vocês estão dando aqui para essa discussão e eu tenho certeza que os professores também. A gente acha importante, porque vocês foram até a Câmara, enfim, aconteceu tudo. A gente estava até esperando que algum vereador pudesse se manifestar, mas por enquanto nada. A gente deixa aqui, como a gente abriu espaço para os professores, para alguém que queira comentar, queira falar, dar uma resposta para a categoria. Talvez o padre, talvez a Cláudia, o secretário de Finanças, enfim. Alguém que possa falar, olha, é isso, isso, isso. A Cláudia mandou a nota, não sei se foi bom para vocês. Talvez a gente tenha que esperar mais um pouco, né? Mas o espaço está aberto. Se o secretário, enfim, alguém que quiser gravar um vídeo e mandar, a gente disponibiliza. A gente solta no nosso Face, no grupo do WhatsApp, a gente manda direto para os professores, né? Para dar uma clareada. Quem sabe, eu acho que eles estão precisando aí de apoio, serem ouvidos, né? Então a gente abriu espaço aqui. Eu acho que todos deveriam fazer o mesmo, né? Abriu espaço porque vocês são uma classe, né? Estão representando aqui uma categoria, tem o direito de vocês, né? E a gente aqui está fazendo a nossa parte. Por trás disso, tem mais alguém, tá? Que nós não citamos aqui. Tem um negócio chamado Sincate. Que o Sincate é o que está se colocando ali como representante dos professores. Só que nós temos áudios aí de representantes do Sincate dizendo que não nos representa e quando tivemos necessidade, encaminhando o papel ESP, que é sindicato dos professores do Estado. Então tem mais essa. Tem mais essa. E nesse caso aqui, vieram dizer, não, procura o Sincate. Mas o Sincate está justamente defendendo a reestruturação em nenhum momento. Eu, Djalma, tentei conversar com o presidente do Sincate, simplesmente... Quem é o presidente? Roberto. Só não sei o sobrenome dele. Está há um tempo já, né? Está há muito tempo. Bom, deixa eu ficar quieto que eu vou falar de muito. Não, mas é um fato. Dificilmente alguém entra no lugar dele. Mas tudo bem. Nesse caso aqui, colocaram para nós ir procurarmos o Sincate. Só que o Sincate, desde lá, não quis nos ouvir. Lá, o Roberto me deixou falando sozinho e foi embora. E a POSP? A POSP é do Estado. É do Estado. Mas não tem uma pessoa que representa a POSP? Tinha aqui, acho que o Leandro. O professor Leandro. Me parece que ele não está mais por aqui. Eu não tenho certeza. Já que eu conversei com ele, ele falou que realmente teria que ser o Sincate. Se nada desse certo para a gente continuar procurando ele. Mas assim, não é ele. E foi a primeira vez que a gente vê um sindicato apoiar o patrão. Sim. É muito estranho, porque o sindicato deveria representar quem? Os funcionários. Ali não. Era o sindicato apoiando o prefeito. E se você pegar a foto, que é aquela foto que tiraram, o pessoal erguendo a mão e comemorando os R$ 400,00, você vê ali na frente, são pessoas com cargos altos dentro da prefeitura. Que para eles, duvido que os R$ 400,00 é o valor real que vai ter na reestruturação deles. Eles também estão perdendo. Você vai ver que a foto é projetada no lugar que beneficia. Porque se pegasse a foto completa, iria pegar o fundão que estava lá, que era muita gente, que não levantou a mão. Se não levantou a mão, era oposição àquilo que tinha sido votado. Você entendeu? E não foi questionado, não foi perguntado quantos são contrários. Não foi contado os votos de quem foram favoráveis. Tinha uma ata já pré-estabelecida. Nós chegamos lá para assinar a ata. A ata já estava pronta. Aí, ainda para completar, no meio dos professores que estavam assinando ali, vieram pegar a ata e não deixaram todo mundo assinar. Você entendeu? Então, há algumas circunstâncias que acontecem ali que precisa ser explicado isso daí. Gera-se dúvida, pelo menos, do caráter da situação. Você vai fazer um... Quando vocês fizerem, fazer uma live, não é? Fazer algo para que todo mundo possa... Uma contagem de pessoas. Uma transmissão para que as pessoas possam ver o que está acontecendo. E aí, fica gravado aquilo. Peraí, mas eu tenho aqui a gravação. Mas quando foi ter o... O nosso Vale Alimentação era pago a partir de um cartão. Quando tirou esse cartão e foi passar para receber o valor em dinheiro junto com o pagamento, que acho que daqui o tempo já está aqui, né? Teve uma votação. E eles passaram de estabelecimentos onde as pessoas estavam trabalhando para ser votado. Porque naquele momento, que era interessante para a Prefeitura, a gente ter essa votação... Teve um local para ir votar, né? E também passaram votando, né? E nesse segundo momento, não. Foi naquele momento, a Assembleia ergueu a mão, não ergueu, baixou, baixou, resolvido. Está tudo certo, acabou. Entendeu? Por que não fez da mesma forma como fizeram em outras vezes? Sim. Simplesmente já tinha um negócio... O projeto, na realidade, da reestruturação, pelo que eu entendi desde o começo, não era do prefeito, não. Era do Sincate. Por isso, o Sincate não vai nos defender. Tanto é que não quis nos ouvir. Não quis nos ouvir. Eu tentei falar... Quem me atendeu depois, lá, quando viu que o presidente virou as costas e foi embora, foi o diretor de comunicação, o Serose. Que também prometeu que na sexta-feira daquela semana ali, estaria conversando conosco depois. E até hoje, não procurou. Não sabe. Não encontrou a gente. É, a gente até deixa aqui o espaço para o Roberto, se ele quiser mandar uma nota, né? Sim. Falando sobre o caso. Eu acho que é importante o esclarecimento para os professores, né, Rafa? Sim. O Fábio Colombo está dizendo aqui, lembrando que se incorporar o Fundeb no salário, aumentará o desconto em folha, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque o desconto é em cima do... Porque hoje o Fundeb não tem desconto, porque ele é uma gratificação. Se a gente incorporar ele, vai ser uma jogada de números somente, não é um aumento real. E a gente vai perder ainda mais, porque a gente tem hoje... É 14,5? 14,5. 14,5% de desconto do IPMC. A gente paga essa previdência. Então é isso que o Fábio colocou realmente. A gente vai ter esse desconto cada vez maior. Tudo bem, mas se eu... Deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir. Espera aí. Eu vou cortar, porque senão nós vamos falar algo errado. O desconto vai continuar acontecendo da mesma maneira. Por quê? Vai ser descontado o salário base. O que é o desconto que nós vamos ter mesmo? É os 580. Então o 14 vai ser descontado o quê? Do salário base. Certo. Entendeu? Nós estamos perdendo o quê? Os 580. Então não adianta eu acrescentar mais 14, porque eu estaria sendo desonesto de casa aqui, porque está dentro do piso. O piso já é descontado os 14%. Sim, mas com os 580, Djalma, a gente estaria só mudando de local. O Fundeb deixaria de estar... Sim, exatamente. É só uma mudança. É como se eu tivesse dois salários separados, eu juntasse tudo. Eu não estou tendo um aumento real. Eu só estou pegando uma nomenclatura que chama Fundeb, jogando dentro do meu piso. Para chegar onde tem que chegar. O que nós gostaríamos, falar sério, que tivesse aí o piso, essa incorporação precisa ter, ou tem que ser feita, então que fosse feito além do piso. Aí nós sabemos perfeitamente que se houvesse essa incorporação além do piso, vai haver sim o desconto. Além do piso. Se for dentro do piso, é o desconto que nós já temos. Então nós vamos perder os 580 reais. Não vai ter nenhum desconto em cima do Fundeb, porque já está dentro do piso. Esse desconto nós já temos, de 14% na contribuição do IPMC. Você entendeu? Agora, se tiver a incorporação além, eu falo para você, eu pago tranquilamente os 14% sobre os 580 se for além. Pago sorrindo. Porque é nosso dinheiro que vai estar entrando, contribuindo lá, e vou levar ele para a aposentadoria, faz parte do meu décimo terceiro, faz parte de tudo. E quando a gente falou que essa questão que teve professores que não se sentiram tão satisfeitos com as nossas reclamações, tem professor que mandou mensagem para mim e falou assim, mas Samara, a prefeitura já dá para a gente um plano de saúde, já dá um vale alimentação. Nós pagamos. Nós pagamos. É consciência de classe, né, gente? É, parece que a gente está recebendo benevolência. E não é isso, na verdade. O que acontece aí, eu vejo que muitas pessoas trabalham simplesmente por trabalhar ali dentro da educação, se aplicam e tudo mais, mas parece que o que envolve a política é um mundo totalmente fora. Não sabe o que acontece. A decisão do meu salário, ela passa pela política. Exatamente. Ela passa pelo executivo, pelo exlativo. Eu ouvi de uma funcionária de uma escola falando assim, eu não gosto de política, eu nem quero saber dessas coisas, eu só quero o meu direito, mas o seu direito depende da política. Passa, por isso tudo é política, né? É justamente atrás da política que nós estamos agora, para que tenhamos o nosso salário corrigido da maneira como tem que ser. Entendeu? Então, o que acontece muitas vezes hoje, professores que são extremamente aplicados no trabalho, são ótimos professores, mas não conhecem o mundo político em si que influencia a vida dele. Ao ponto do professor achar assim, vai estar sendo incorporado o Fundeb, eu estou levando para a aposentadoria, meu filho, você está levando o salário base. Isso você já vai levar. Então, o que você está pensando que está ganhando, você está ganhando um título. Se você quiser um título, passa lá, escreva no papel e você leva para casa. Você entendeu? Agora, você pega esse papel com escrito Fundeb, vai no mercado fazer a sua compra. Aí, eu quero ver se você consegue voltar com alguma coisa. Porque é isso que o prefeito vai fazer. Pelo menos está preparando para fazer. Vai fazer o quê? colocar uma nomenclatura e te entregar e falar, vai no mercado fazer compra. Sim. Quero ver o indivíduo fazer compra com o Fundeb na mão. Então, está faltando alguns procurarem um pouco mais de informação. Essa incorporação, você vai levar o Fundeb para a aposentadoria, só que o que você leva, você não leva o valor, leva somente a nomenclatura. Está bom? É isso aí, pessoal. Quer falar mais alguma coisa? Não, quero mandar um abraço para a Eliana Poveira. Ela está mandando um abraço. Ela falou, manda um abraço, Rafa, para o meu amigo Djalma. Estão mandando um abraço. Um abraço, Eliana. A Natália, que me pediu lá. Agora é a hora. Agora é a hora. A Thalita. Aí tem as professoras, as colegas, a Juliana. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo, deve ser amigo de vocês também, o Eduardo Benetti. Sim, o Eduardo. Um cara de gente boa demais, meu amigo, super competente. E, num geral, agradecer todos os professores que estiveram aqui conosco. Bastante gente. Bastante gente. Para variar, não consegue ler todos os comentários. Porém, aqui, o pessoal que tiver dúvida, Djalma, pode procurar você, procura quem? Alguns dos professores que falam assim, gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Não, eu tenho sido procurado constantemente, se você quiser, pode me procurar. Meu WhatsApp está à disposição de todos aí. Sempre tive o prazer de ajudar. Se, por um acaso, alguém tem pensado que faço isso por benefício, você se engana. Porque fiz isso em Pindorama, fiz isso em outros lugares mais. E tem pessoas que me ligam de Itajubi, tem pessoas de Ariranha, de Catiguá. Então, se fosse por interesse, eu não estaria atendendo ninguém de fora. Até aproveitando, mandando um abraço para a Cleia, lá de Santa Adélia, que dá atenção, a gente procura, conversa sempre junto, procurando uma situação e outra. Então, o meu WhatsApp está sempre à disposição aí. É 98137-7417. O professor que quiser me procurar está à disposição. Só vou lembrar do seguinte, tem um amigo aqui que nem é professor, mas está acompanhando pela amizade que nós temos. O Rogério, o Francisco também. O Rogério Baltazar. Isso. Eu até falei dele no podcast com a Ivânia, que ele foi assessor da Ivânia. E um abraço, Rogério. Falei bem de você, depois você viu a Ivânia lá, você é um cara incrível. Você entra lá para comprovar. É isso. É isso aí, a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer a Samara mais uma vez. Obrigada. De Jauma. Obrigado vocês pelo espaço, Natália. A gente agradece. Lembrando que temos aqui o QR Code, para o pessoal que queira participar, todas as quartas-feiras, a gente tem um programa aqui ao vivo, às sete e meia da noite, sempre com convidados aqui, seja secretário municipal, vereador, prefeito, vice, a gente atende sempre as pessoas aqui, para a gente estar se inteirando do que está acontecendo na cidade. E hoje os professores, para falar de um assunto tão importante, agradecer a Gislaine mais uma vez, também está aqui presente. A todos que estão participando, agradeço a cada comentário. Infelizmente, não dá para ler todo mundo, tá? A gente só vai ver depois que acabar, né, Rafa? Isso aí. Aí a gente vai curtir, mas agora no momento não dá. Agradecer ao amigo Rafa mais uma vez. Eu que agradeço, Nat, eu quero pedir também para o pessoal que está assistindo, para curtir a página do Sem Mimimi, dá uma força para a gente. Nós estamos fazendo esse podcast, gente, só para vocês entenderem, é sem apoio nenhum. Sem apoio nenhum. Estamos fazendo pela raça aqui. Pela vontade. E você pode ser um colaborador clicando aí no joinha, curtindo a nossa página. Compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas possam chegar até essas pessoas, principalmente os professores. Quem não assistiu, vai ficar aqui. Também tem no YouTube, a gente vai colocar no YouTube também. Depois vai para o YouTube também. Então, nos ajude que o espaço aqui sempre estará aberto para vocês todos. É isso mesmo. Ó, o estúdio aqui, né, a gente, o Fernando sempre fala, você não falou do estúdio, hein? Não falou. Ah, boa, boa. Então, lembrando aqui o espaço, quem quiser vir conhecer, pode vir aqui na Rua São Paulo 90. O estúdio é um estúdio de podcast. Se você quiser ter um podcast, falar sobre educação, sobre religião, sobre dinheiro, empreendedorismo, música, enfim. Quer gravar seu clipe musical? É isso aí. Vem aqui. É só falar aqui que o pessoal ajeita tudo. Eles são excelentes. É isso mesmo. A gente faz qualquer negócio. Agradecer ao Fernando mais uma vez. Valeu, Fer. Pela paciência. Um abraço a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até mais. Até mais. Um abraço. Um abraço. Aê, muito bom. Finalizou? Sericórdia de Jesus. Foi muito bom, gente. Parabéns. Gente, quanta gente comentando. Eu senti desse aqui, você volta ao mundo real. Ai, dói minha orelha. E a mulher de ser meu embíguo? Ó, bastante gente... Embíguo. Bastante gente... Bastante gente agradecendo a vocês. Ah, legal. Aqui, eu faço parte. Eu não falei não, sabe? Tchau. Tchau. Obrigado.